Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomiocam, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. Este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site art-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E a minha convidada dessa semana é a doutora Vanessa Heinrich e nós falamos sobre SOP, Síndrome dos Ovarios Policísticos. A Vanessa é formada pela Universidade do Estado do Amazonas, ela fez residência em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Amazonas e tem título em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASCO. Pois ela veio para São Paulo e ficou na ginecologia endócrina, na ginecologia da infância e adolescência e na reprodução humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E atualmente ela é assistente no setor de ginecologia endócrina e na reprodução humana do HC. e médica da Clínica Vida Bem-Vinda. E eu conheci a Vanessa no CRH, no Centro de Reprodução Humana da USP e me chamou muito a atenção o jeito que ela estava dando uma aula, a forma como ela estuda e ela tem um interesse pelos temas. A SOP é um tema que ela tem muito carinho e por isso que eu fiz questão de trazê-la. E vocês vão notar que na conversa ela tem muita inteligência nas palavras e certamente muito interesse científico. E é isso que a gente quis trazer, porque foi um papo longo, um papo bastante detalhado sobre tudo o que envolve a SOP, desde a causa, os termos, os critérios diagnósticos, os tratamentos, o impacto na fertilidade, como é que é o tratamento para infertilidade do paciente que tem SOP. Tenho certeza que não só as pacientes que sofrem com essa síndrome, mas também os médicos que tratam de pacientes com SOP vão extrair alguma coisa interessante desse episódio. Espero que vocês gostem dessa conversa com a doutora Vanessa Harwich. Van, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui nesse podcast com você, que eu adoro escutar e estar aqui é excelente. E hoje você está aqui para falar de um tema que certamente é uma das suas paixões na ginecologia, que é a síndrome de ovário policístico, ou SOP. Quando a gente foi, a gente estava pensando nos temas, né, certamente SOP é um tema muito prevalente, importante para quem está nos ouvindo. Provavelmente quem está nos ouvindo ou conhece alguma paciente que tem SOP, ou conhece alguma amiga, ou tem SOP. E algumas terão dificuldade em engravidar, nós vamos falar isso também. Mas eu não conseguia pensar em nenhum nome melhor do que você, porque você tem essa grande paixão, você gosta de falar de SOP, você fala muito de SOP no seu Instagram. E hoje a gente está aqui para mergulhar nesse assunto, que é um tema super importante. Então, começando, Van, eu queria que você comentasse sobre a importância. Qual a importância da SOP? Qual que é a prevalência? Qual que é a frequência da doença na população? Bom, a SOP, a gente vai chamar de SOP, né, que é o nosso apelido aqui para os íntimos. E a gente vai ficar íntimo da SOP no final desse podcast, com certeza. Essa é a ideia. A SOP, ela é uma condição endócrina, né, metabólica e reprodutiva, mais frequente, mais prevalente na população feminina, idade reprodutiva. Daí a importância dela. Realmente, ela é, assim, o nosso pão com manteiga, né? Do pão é péssimo, né? Ainda mais no podcast de SOP. Mas, é o nosso dia a dia, realmente, na ginecologia endócrina e na vida de endocrinologistas também. E do ginecologista geral, não só na medicina reprodutiva, na pessoa que lida com a infertilidade como a gente, às vezes já é o fim da linha, né? E eu acho que a importância da gente falar desse tema, além de todas as pessoas que a gente consegue alcançar, que tem essa síndrome que é muito prevalente, conscientizar as ginecologistas que estão lá naquela ponta inicial do cuidado da mulher, quando começa o diagnóstico e os cuidados com a SOP têm que começar. A SOP, ela chega na prevalência até de 20%, dependendo da forma que a gente faz esse diagnóstico, do critério diagnóstico que ele é usado. Em algumas populações, como a população indiana, ela já chega a 22%. Talvez para o Brasil seja 13% a nossa prevalência. Interessante. Eu acho que, voltando um pouquinho, te dando uma sugestão, ao invés de ser o nosso pão com manteiga, é o nosso frango com batata doce. Que tal? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. A gente vai falar de dieta também para a SOP mais para o final, nas condutas, Mas vale lembrar que a gente aprende na gineco que a SOP foi descrita por Stein e Leventhal, que foi uma dupla de cientistas, lá na década de 30. E eles descreviam que era uma combinação de algo que aumentava os pelos, ou o irsutismo nas mulheres. Até se você der um Google nessa época, você encontra aquelas imagens de, geralmente, uma mulher sentada, preto e branco, com barba, feições de homem, que seria um padrão masculino de pelos, dificuldade de engravidar por falta de menstruação, que nós chamamos de amenorreia, ou anovulação, e infertilidade, obesidade e os ovários grandes. E aí, talvez seja a grande dificuldade para quem passa pelo diagnóstico de SOP, no começo, ali perto da adolescência, que é muito comum, vai no consultório, a paciente voltar e falar assim, eu tive, ah, na infância eu tive, meu ginecologista falou que eu tinha SOP e eu tomei pílula. E a gente lida com essas pacientes depois tentando engravidar. E eu queria que você comentasse isso, né? Será que, talvez se a gente perguntar para 10 pacientes, se no passado elas tiveram SOP, provavelmente mais de duas vão falar que tiveram, ou seja, essa prevalência de 20%, ela talvez seja real, mas existe talvez um falso diagnóstico de SOP e esse conceito, principalmente para o público leigo e até para o ginecologista, né? Que muitas vezes não faz o diagnóstico correto. E eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Como é que é isso? Qual é a sua crítica em relação a essa, entre aspas, SOP, em quase todas as adolescentes? Essa questão, diagnóstico de SOP em adolescência, já é um ponto à parte, assim, no diagnóstico de SOP. Isso tiveram algumas mudanças, recentemente, que limitam a gente a fazer esse diagnóstico na adolescência. Mas, realmente, Renato, a gente anda na SOP entre o perigo de você não diagnosticar, subdiagnosticar, pegar aquela paciente, mesmo adolescente, que pode ter um risco maior de desenvolver a síndrome, coloca ela numa pílula anticoncepcional. A gente não faz nada, não intervém de forma metabólica, nada nessa paciente. Ela fica 10, 15 anos com a pílula. Quando ela para a pílula, ela descobre que ela tinha SOP e nunca foi tratada de uma forma direcionada. No outro extremo, a gente tem as pessoas que receberam o diagnóstico errado, que foram rotuladas com a SOP e que vivem com esse peso que é variável, dependendo do que acomete a pessoa, de ter a SOP e, às vezes, também não é SOP, né? Então, o que a gente sempre faz com a paciente no primeiro momento é rever o diagnóstico. Isso é um primeiro passo importante sempre que a gente pega, porque, realmente, a gente tem muita confusão no diagnóstico. A gente vai falar de diagnóstico e os critérios, mas vale uma... Até voltando um pouco na história, vai interessante que ela foi descrita em 35, 1935, mas foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, né, no CID, que seria a classificação internacional de doenças como síndrome de ovário policístico, que é o E28.2, só em 1990. Então, você vê, existe aí praticamente um gap de 65 anos que a doença não foi classificada, assim, né, como definida com o código e talvez isso reflita também o número de estudos com medicamentos e estratégias terapêuticas só para a SOP. Praticamente não tem. A gente não tem nenhum tratamento específico para a SOP. E eu acredito que boa parte disso também esteja relacionada à dificuldade de você definir o que é SOP e diferenciar os fenótipos, né, as características físicas, as manifestações clínicas de cada paciente com SOP. Então, Van, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses 65 anos entre a descrição da doença e reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde. Certeza. Quando a gente teve nessa década de 30 esse diagnóstico, a grande sacada, né, dessa dupla que descreveu essa síndrome foi juntar esses comemorativos e ver que era parte de uma coisa, né. Então, a SOP sempre existiu. É até uma questão interessante que são genes altamente conservados. Então, as mulheres ancestrais, elas carregariam os genes da SOP. Mas isso foi reconhecido como um problema que trazia um impacto de saúde ali, principalmente reprodutivo ou estética. Na época, a gente não tinha tanto acesso à alteração metabólica que causava. Com o tempo que a endocrinologia foi evoluindo, foi-se realmente conseguindo estudar melhor esse grupo de pacientes. A dificuldade é que a gente tem vários fenótipos. O que é fenótipo? Então, o fenótipo é como a doença se apresenta na vida real. Então, uma mulher, por exemplo, que ela é loura, o fenótipo dela é ser louro. Se ela tem o olho castanho, o fenótipo é o olho castanho, certo? Então, juntando aquelas características como aquilo acontece na vida real. Então, a gente tem várias características da paciente com SOP e as pacientes, elas não são iguais. E isso é uma dificuldade nos estudos, principalmente quando a gente vai fazer um estudo, um ensaio clínico para testar alguma medida terapêutica. E as pacientes, elas são muito diferentes. Elas têm grupos muito diferentes. E a gente pode ver resultado num grupo de paciente e no outro não. Então, na década de 90, o NIH fez uma classificação, uma definição, tentando... Porque a SOP em si, ela não é uma doença, né? Ela é uma síndrome. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que você percebe que ocorrem juntos, levando a uma condição comum. E essa condição comum se chama a síndrome dos ovários policísticos. Então, o NIH fez alguns critérios e a SOP era enquadrada naqueles critérios. Quando foi em 2003, houve uma reunião em Roterdã e foram reformulados os critérios da SOP. E a gente usa esses critérios até hoje. E é importante, principalmente, talvez não na vida real. Às vezes, eu contesto, pelo menos, se a gente precisa realmente enquadrar tanto a paciente num critério de SOP. Mas quando você está num ambiente acadêmico ou você quer testar uma terapêutica, alguma coisa assim, você tem que saber corretamente até para o mundo inteiro científico falar a mesma língua. Então, a gente enquadra nesses critérios de Roterdã. Então, a gente vai detalhar daqui a pouco os critérios das diferentes sociedades. Mas eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre o termo, né? Síndrome dos ovários policísticos, SOP. É um termo que o nome, evidentemente, já joga na nossa mente. Um ovário cheio de cistos. E nem sempre é isso, né? Primeiro que não são cistos, porque cisto, a definição seria algo esférico, né? Como se fosse, entre aspas, um saquinho cheio de líquido. Mas vale lembrar que, na verdade, são folículos. E os folículos contêm líquido e também óvulo e também células do ovário que produzem hormônios. Aliás, são fundamentais para o desenvolvimento da SOP. Então, o termo, talvez, se fosse só simplificar, seria a síndrome dos ovários polifoliculares. Mas isso não é sexy, né? Então, o termo... Tem gente que fala que SOP é tudo menos policístico. E aí começaram a pensar em um monte de formas de renomear a tal da SOP. Mas não pegou, né? E aí eu trouxe um pouquinho, assim, da história que eu estava lendo. É interessante pensar que tem pessoas que pensam mais do lado do hiperandrogenismo, né? Pensando que é uma síndrome que tem um excesso de androgênios, geralmente testosterona e androcenediona. E aí iria mais para essa nomenclatura. E tem gente que pensa mais do lado disfunção do ovário, anovulação, dificuldade de engravidar. E o ovário cheio de folículos, né? Então, aqui, por exemplo, tem gente que falou, sugeriu. Tipo, hiperandrogenismo funcional ovariano. Ou anovulação crônica hiperandrogênica. Ou até hiperandrogenismo funcional feminino. Ou até síndrome reprodutiva metabólica. Essa eu gostei. Tem uma que eu achei super divertida, que é a síndrome XX. Porque antigamente existia a síndrome X, que hoje é a síndrome metabólica. A síndrome XX seria a síndrome metabólica da mulher, que talvez seja SOP, né? Ou até síndrome ovariana cardiometabólica prevalente. Enfim, tem vários nomes. Mas depois de ler tudo isso, síndrome ovariana polifolicular, como a gente falou, eu acho que talvez, assim, por meritocracia, deveria chamar a síndrome Stein-Leventhal. Qual é a sua opinião, Vá? Se você fosse dar um nome, assim, a OMS fala, doutora Vanessa, pode escolher o nome da SOP. Você mudaria? Não mudaria. Não mudaria. Pronto, gostei. Eu acho... Porque todo mundo já conhece, né? Já foi. A história tá feita já. Esse nome é péssimo. Vende a história completamente errada, né? Na cabeça das pessoas. A gente vê tanto os médicos que fazem o diagnóstico, quanto os pacientes, focadas nos benditos policistos lá no ovário. Elas não querem saber de mais nada. Elas só querem saber dos cistos. Porque a síndrome tem um nome policístico. Então, esse nome é até uma tradução muito ao pé da letra do americano, mas nos Estados Unidos eles também questionam na língua inglesa essa história de cisto. E é engraçado realmente como cada especialidade puxa a SOP para o seu lado. A endocrinologia lida muito com pacientes com SOP. Também tem um domínio da SOP. Para eles é mais endócrino e metabólico. Para a gente é mais reprodutivo. Então, eu acho muito difícil. As sociedades elas têm se encontrado. Isso já foi feito com mais frequência. Tentando mudar esse nome. E eu acho, posso estar enganada, mas eu acho muito difícil mudar. Até porque esse nome já foi. E eu acho que é um nome ok, simpático. Dá para trabalhar a consciência das pessoas e dos médicos. E exatamente o que é isso. Não sendo SOP, síndrome dos ovários policísticos, eu gosto muito da síndrome da anovulação hiperandrogênica. Nossa, isso não é nada sexy. Não é sexy. Não é sexy. Agora, você sabe que... O doutor Lucas Viana Machado, que é um endocrinologista sensacional. Interessante. Ele tem um livrinho de SOP que é fantástico, né? É o livro mais engraçado de medicina que eu já li. Você lê quando você quiser rir e aprender alguma coisa. É engraçado e é profundo ao mesmo tempo. É. E é engraçado como ele é profundo e engraçado ao mesmo tempo. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre SOP. É um livro azulzinho, escrito em vermelho. É bonitinho. É bonitinho. Só interessante, um dado que assim... Chegaram... Os americanos são muito bons nisso, né? Em siglas. E dar nomes com siglas bonitinhos. Então, em inglês, o SOP é PCOS, né? Polycystic Ovarian Syndrome. E a Prevalent Cardiometabolic Ovarian Syndrome seria também uma SOP. Uma PCOS. Também, né? Então, tem de tudo. Enfim, eu acho que tem... É interessante ver essa história, mas eu concordo com você. Eu acho que tem que ser SOP. Mas, talvez o mais importante seja, agora sim, a gente entender a definição e os critérios diagnósticos de SOP, baseados, eu queria que você comentasse, os critérios de Roterdan de 2003, os critérios da Sociedade de Excesso de Androgênios. E, acredito que ainda tem um outro critério... Do NIH. Do NIH. Vamos falar dos critérios de Roterdan. É muito importante, só antes de falar de critério, Renato, é que você pode ter vários sintomas, existem várias coisas que acontecem com a SOP, que a gente pensa em SOP quando a gente vê na paciente, mas uma coisa é ser sintoma ou sinal, outra coisa é ser um critério diagnóstico, tá? Então, os critérios diagnósticos de Roterdan é óligo ou anovulação, que é uma disfunção ovariana, isso se reflete em ciclos irregulares, ciclos menstruais irregulares. E isso tem um parêntese especial na idade, tá? A gente só pode, a gente só começa a ver uma regularidade menstrual depois do terceiro ano após a primeira menstruação nas adolescentes. Então, a gente espera uma irregularidade menstrual, por isso é muito comum a gente dar esse diagnóstico na adolescência. Vamos pular para o outro critério. Vã, então, só para afisar aqui, para quem não é médico, óligo, tudo que a gente falar em óligo nesse podcast significa pouco. Óligo ou menorreia, pouca menstruação. Óligo, ovulação, seria pouca ovulação ou anovulação, tudo que vem A antes seria ausência. Então, ausência de ovulação. A menorreia, no caso, seria ausência de menstruação. Então, vamos dar um exemplo. Uma paciente que teve a menarca, a primeira menstruação da vida com 12 anos e ela passa no ginecologista com 13 anos e ela está com ciclos irregulares. Não é adequado falar que isso é uma óligo anovulação e, portanto, é um critério para a SOP, certo? Certo, certo. No primeiro ano, após a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, a gente espera uma irregularidade, mas essa irregularidade também não pode ser a casa da mãe do Joana, né? Então, ela tem que ter um intervalo entre uma menstruação e outra menor do que 90 dias. São três meses, isso é muito tempo. Ainda considerado esperado, tá? Se essa menina, nesse primeiro ano, ela tem uma menstruação que demora muito mais do que isso para acontecer, ainda assim você não pode classificá-la como síndrome dos ovários policísticos. A gente coloca ela lá num limbo, deixa ela em observação com risco para a síndrome, mas não dá o diagnóstico, tá? Até o três anos. Hoje a gente tem que esperar oito anos pós a primeira menstruação para dar esse diagnóstico. Por isso que a maioria das pacientes, sim, devem ter esse diagnóstico revisto. Essa prevalência, como você falou, eu concordo, deve ser menor. Então, o primeiro critério é óligo ou anovulação. Isso, que é a irregularidade menstrual para pacientes. Ciclos irregulares, mas longos. Não ciclos mais curtos. Os ciclos, eles tentam demorar mais. Espaçados. Espaçados. Como é uma dificuldade em ovular, aquele ovário não ovula e aquele ciclo fica se arrastando, se arrastando. Às vezes você tem um sangramento que nem significa uma menstruação real, porque você não ovulou, é só um sangramento. E isso é caracterizado como essa anovulação, ólico, enfim, disfunção menstrual, ciclos irregulares. O segundo critério é o hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios, que a gente vulgarmente chama de hormônios masculinos, mas a gente sabe que são hormônios femininos também, mas que são os androgênios e todos eles, todos eles, tá? Tanto quanto testosterona, androgênios produzidos na adrenal. E androstenediona também, né? Androstenediona também. Então, o primeiro é irregularidade menstrual, disfunção ovulatória, dificuldade de ovular, ciclos irregulares. O segundo é aumento de hormônios androgênios, que entre aspas seriam hormônios masculinos. Os principais são testosterona, androstenediona e existem outros, mas os principais são esses, que a gente consegue até dosar no sangue. E o terceiro critério, Van? O terceiro critério é o critério ultrassonográfico, que é o que dá o nome para a síndrome, né? Que é essa visualização dessas imagens, que são bolinhas, que são os nossos folículos parados, com uma medida ali exata, ele deve ter entre 2 e 9 milímetros. E esse número ali já foi reformulado também, porque com a melhora dos aparelhos de ultrassonografia, a gente tende a ver muito mais folículo nos ovários, e quando a gente conta o critério ultrassonográfico, é mais de 20 folículos por ovário, ou um volume ovariano maior do que 10 ml. Interessante, porque agora eu fiquei lembrando do seu Instagram, das suas postagens, das suas ilustrações, e eu não consigo pensar nada além daquele ovário preguiçoso, grandão, gordão, cheio de folículos e tal. Então, quem ainda não acompanha a doutora Vanessa, Heinrich, por favor, dá uma olhada, porque o Instagram dela é um dos Instagrams mais divertidos que tem, e tem muito conteúdo sobre SOP, e talvez ali tenha uma ilustração bonitinha de um ovário que teria os múltiplos folículos, né? No fundo, no fundo, quando a gente faz um ultrasson, seja transvaginal preferencialmente, ou um abdominal, é aquele ovário volumoso, cheio de folículos, e que talvez seja até interessante mergulhar e pensar, o que está acontecendo dentro desse ovário para causar toda essa síndrome? Será que a síndrome começa com esse hiperandrogenismo, e tudo que desencadeia a resistência à insulina, a adiposidade visceral e abdominal, ou será que começa na resistência à insulina, e daí vai? Então, Val, eu sei que isso é um tema extremamente controverso, e ainda muito discutido, e até onde eu sei, ninguém ainda não chegou a essa conclusão exata, existem hipóteses, mas eu queria ver a sua opinião. Assim, você que estuda bastante SOP, o que você acha? Onde que começa a SOP? Eu acho que começa no antimileriano. Então, conta pra gente o que é o hormônio antimileriano. Eu vou só falar uma coisa, Renato. Eu acredito, tem algumas pessoas que levantam na comunidade científica, essa hipótese é pouco falada, eu acredito muito nisso, tá? Que a gente tenha a SOP verdadeira, que é uma SOP primária, e que a gente tenha uma SOP secundária. Que a pessoa, ela... Porque você tem alteração reprodutiva, e você tem alteração metabólica na SOP, certo? Essas coisas, uma influenciando a outra, isso vira uma bola de neve. A gente não sabe exatamente isso, aonde isso começa. A gente pode começar de uma alteração realmente reprodutiva, que vai ter um impacto metabólico depois, e aí a coisa tá feita, como a gente pode ter uma alteração metabólica, uso de insulina, por exemplo, ou uma pessoa com obesidade, ou uso de androgênio, exógeno, e criar aquele cenário que parece SOP. Isso seria uma SOP secundária. E tem aquela pessoa que ela nasceu pronta pra ter SOP. E isso envolve, pra mim, o hormônio antimileriano. O que é o hormônio antimileriano? O hormônio antimileriano, ele é produzido nos folículos que ficam ali no ovário, que eles têm um determinado tamanho. Então, os nossos óvulos, eles são guardados dentro dos folículos. Uma parte do nosso folículo tá quescente, tá parado, não completamente dormente, mas tá parado no que a gente chama de folículos primordiais, que é a nossa reserva ovariana, realmente. E a gente tem uma outra reserva funcional, que tá acontecendo ali. Alguns poucos folículos desses são recrutados, e eles começam a se desenvolver no ovário. 120, 250 dias depois, eles... Um deles, daquela corte, vai ovular. E esses ovários que eles estão se desenvolvendo ali, entre 4 até 8 milímetros, que já é até visto no ultrassom, as células que ficam em volta desse folículo, que são as células da granulosa, produzem esse hormônio, que ele chama antimileriano. Tá? A função... Então, assim, eu costumo brincar em aula que a função do hormônio antimileriano, quem criou os seres humanos, não colocou o antimileriano lá pro esterileuta saber que a mulher vai ter um hiperestímulo, ou que tem baixa reserva. Essa não é a função dele. A gente usa ele pra isso. Mas a função dele é segurar os folículos. É não deixar esses folículos se desenvolverem. Ele impede a ação, ele modula a ação do FSH, agindo numa enzima, por exemplo, que vai converter androgênio, que são os hormônios masculinos e o hormônio feminino, que é o estradiol, e impede essa conversão. Então, só pelo aumento desse antimileriano, você já tem um ambiente ali mais androgênico dentro do ovário, tá? Então, o que que acontece? Nas pacientes com síndrome dos ovários policísticos, a gente tem muito folículo. Então, é óbvio que eu vou ter muito antimileriano ali acontecendo. Mas tem estudos que mostram que não é proporcional ao número de folículos. Geneticamente, aquelas células da granulosa, elas expressam, elas produzem, 75 vezes mais antimileriano do que uma célula de granulosa normal. Então, tem uma coisa genética ali. A gente tem três coisas muito grandes, muito importantes na SOP, tá? Resistência insulínica, a insulina é uma coisa importante. A gente tem os androgênios e tem esse antimileriano que seria compatível até com esses folículos em quantidade aumentada nos ovários, certo? A gente pode até esquecer. Um dia, antimileriano vai ser também critério diagnóstico para a SOP. Hoje não é, tá? Mas um antimileriano alto leva a gente sempre a pensar em SOP. Então, existem três coisas. Eu gosto de uma analogia, sim. Se você tivesse um carro da SOP, indo para a SOP, o carro é o antimileriano. O androgênio é o motorista. E a insulina é a gasolina desse carro. Quão pior tiver o cenário, essas coisas vão se alimentando e vai piorando aquele cenário. Então, tem estudos, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, o professor Gustavo Maciel, ele tem um laboratório lá, coordenado pelo professor Baracá, e acontecem muitos estudos com animais, por exemplo. A gente induz SOP em animais. Um ratinho nasce. Quando o ratinho tem três anos de vida, é injetado uma quantidade grande de androgênio, de um tipo de testosterona, por exemplo. E esse ratinho cresce, essa ratinha cresce, e ela cresce com SOP. Então, o androgênio tem a capacidade, sim, de desenvolver a SOP, tá? E vários estudos animais sempre são feitos assim. Mas como que as mulheres têm SOP, por exemplo? Existe toda a questão genética ancestral, que a gente pode falar disso também. Sim. Mas tem um estudo muito legal, que eu acho que é um dos estudos mais bonitos que eu já vi, assim, eu tive o prazer de conhecer o grupo, tem até um brasileiro nesse grupo, eles são da França, e eles publicaram na Nature uma correlação do antimileriano, desse hormônio, nas grávidas. Nas mulheres grávidas, na verdade, eles começaram com mulheres grávidas, mas concluíram os estudos em animais, em ratas, mostrando a relação entre esse antimileriano e o potencial do antimileriano da mãe causar uma SOP. e causar alterações de SOP não só naquela geração, mas pelo menos três gerações pra frente de meninas com ovário policístico. Então, o que que acontece? A gente sabe que o androgênio, ele pode mudar, ele muda o eixo lá em cima no nosso hipotálamo, antes mesmo do hipotálamo. Ele deixa o tônus nosso de hormônios de LH e de FSH, que são os hormônios que controlam os nossos ovários que estão alterados na SOP. Os androgênios fazem isso. E o antimileriano, ele tem receptores no cérebro também pra isso. Como é que foi esse estudo? Eles, primeiro, eles viram que as mulheres grávidas com SOP tinham, durante a gestação, níveis muito mais altos de antimileriano do que mulheres não grávidas, tá? Então, digamos que não seja genético, digamos que seja epigenética a SOP. Se fosse genética, não importa o que acontecesse naquela gestação, o gene da SOP teria passado ali, na hora daquela menina se desenvolver, ela teria SOP, certo? Mas a gente tem uma outra coisa chamada epigenética, que é a forma como a gente lê, trabalha e como aquele gene acontece. Então, o nosso material genético, ele tem formas diferentes de acontecer e isso é determinado pela epigenética. E essas mulheres, então, elas tinham o antimileriano mais alto. Ponto. O que ele fez? Injetou antimileriano em ratas grávidas. e as bebezinhas nasceram com o antimileriano. Porque o que que acontece? O nosso androgênio... Com SOP. O nosso androgênio, na gestação, ele sobe. Então, mesmo que, ah, eu tenho SOP, a mulher que tem SOP vai dizer, ah, então minha filha vai ter SOP porque o meu androgênio é alto. Não. A placenta, ela é um buffer, ela pulveriza todo aquele androgênio e estrogênio. E aquele androgênio em excesso não chega pro feto. Mas o antimileriano, ele bloqueia a enzima que faz essa conversão. Ele bloqueia a almatase. Então, você tem, sim, uma passagem maior de androgênios pra aquele feto. Isso deve ser dose dependente, né? Ou existe um limiar, um threshold ali que a partir dali você causa isso. No caso, eu acho que das ratas, ele deve ter injetado uma dose altíssima, né? É. Pra ver o efeito. É, mas tem, sim, alguns limites, mas ele não levantou isso da quantidade, tá? Mas, de fato, essas ratas nascem com... Então, você tem um antimileriano, assim, pra mim, ele é central nessa questão da SOP. Eu consigo, por exemplo, diferenciar uma paciente que ela tem síndrome dos ovários policísticos primário, real ou secundário se ela tem uma boa reserva ovariana. Uma menina de 25 anos chegar no consultório com todos os comemorativos de SOP. Mas ela tiver um antimileriano baixo, ela não tiver aquele excesso de folículos ali no ovário. Se ela não tiver passado por uma quimioterapia, alguma coisa ali, aquilo provavelmente não é SOP. Aquilo pode ser um efeito secundário de excesso de androgênio, de insulina, outro problema genético. Pode ser uma situação adrenal que é muito comum, que é a hiperplasia adrenal que tem que ser excluída na SOP. Alterações de tireoide pode dar um quadro parecido com SOP. Mas SOP provavelmente não é. Se ela tiver 40 anos e tiver um antimileriano baixo, ela pode estar melhorando da SOP dela, que melhora com a idade. Aí tudo bem. Ah, você era SOP e sua SOP está melhorando. É algo que clinicamente a gente vê muito. Agora, eu queria só voltar um pouquinho no antimileriano. Eu sei que não é exatamente o tema aqui. Vale lembrar que assim, o hormônio antimileriano, ele é produzido no homem e na mulher. No homem, como o nome mesmo diz, ele é anti alguma coisa Miller, talvez, né? O que são os ductos de Miller? Para quem não é médico de novo. Então, são aqueles ductos paramesonéficos que na mulher vão formar as tubas, o útero, o colo e o terço superior da vagina. Então, poxa, mas a mulher produz um antimileriano e talvez seja interessante a gente pensar que o hormônio antimileriano não deve ser mais chamado de hormônio antimileriano, mas talvez o hormônio para a SOP, que tal? Depois de tudo isso que você falou. É que eu acho que a função dele era exatamente essa e tem uma função feminina. Por acaso, ele está envolvido com a SOP, então eu não mexeria no nome dele também. Eu sou conservadora, você percebeu. Mas ele é um hormônio, o antimileriano, ele é importante no homem porque inibe os ductos de Miller no homem, mas na mulher, se a gente olhar a curva do antimileriano e pegar uma recém-nascida e ao longo de 40, 50 anos, a gente vê que a curva não é o número de, a taxa de antimileriano na infância, adolescência, ela é baixa, tanto é que o pico do antimileriano é com em torno de 25 anos, né? Então, ele começa até, talvez valeria reconsiderar essa nomenclatura do antimileriano para as pacientes que passam com a gente, que são as pacientes que vão fazer o antimileriano, porque a recém-nascida não vai fazer, né? Enfim, estou só aqui pensando alto. Porque é interessante pensar que um hormônio que é antimileriano, hoje a gente está usando muito para falar de SOP e de reserva vaguiana. Isso é uma curiosidade interessante. Se um homem, por acaso, ele não produzir, aquela célula que produz antimileriano não existir, ele nasce com útero e ter superior de vagina e tubas. Existem homens que têm essa situação, essa condição. no feto feminino, ele começa a produzir depois de 30, 34 semanas o antimileriano. Então, você tem um tempo para aqueles órgãos femininos se desenvolverem, porque você não tem, você não tem o hormônio que inibe aquele desenvolvimento. Então, o desenvolvimento feminino ele é passivo, né? Porque você não inibiu, ele aconteceu. Tá? Então, o que acontece? quando a gente está com 18, 20 semanas no máximo, vai, a gente já está com todas as nossas células ali, os nossos folículos primordiais produzidos, guardados lá no ovário. E quem protege, quem protege a nossa reserva variana, o antimileriano. Então, de 20 semanas até 34 semanas, a mulher não tem antimileriano na barriga. E esses folículos, eles são consumidos, tanto é que o período intraútero é o período de maior consumo de antimileriano. E aí, depois, a menina nasce e realmente tem outros fatores, não é nem tudo, é só antimileriano, né? Devem ter milhões de outros fatores que a gente também desconhece que fazem essa regulação. A gente falou isso um pouco no episódio com a Ferramos, que a menina, né, feto feminino com 20 semanas, 5 meses na barriga da mãe, tem em torno de 5, 7 milhões de folículos. E ao nascimento, 1 a 2 milhões. Então, aí entra talvez, né, a importância da ausência do antimileriano, né, talvez seja uma, algo evolutivo que a gente um dia vai entender. Bom, então a gente falou muito dos critérios de Roterdã, que talvez seja o mais prático, né, na clínica, porque são três critérios e basta ter dois para diagnosticar SOP. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, que pelo critério de Roterdã você acaba tendo algumas pacientes que você olha e fala poxa, não me parece SOP, mas teoricamente é, pelo Roterdã. Como é que então a sociedade de excesso de androgênios em 2006 criou os outros critérios? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Bom, o primeiro critério de todos foi na década de 90, né, foi do NIH e são três critérios e todos são necessários estarem presentes para você dizer que a paciente tem SOP. Então, primeiro a irregularidade menstrual, tá, uma alteração, um aumento dos androgênios, seja laboratorial ou clínica também, se você tiver um sinal clínico, tipo excesso de pelos, queda de cabelo importante, coisas assim, e exclusão de outras situações que causam uma condição semelhante que é hiperplasia adrenal, tumores, secretores de androgênio, tudo bem. Então, esses eram os critérios na década de 90. Em 2003, surgiu Roterdan e eles acrescentaram o critério ultrassonográfico, tá, que antes não fazia parte dos critérios. E o que aconteceu? Isso tornou muito mais abrangente, porque você tem o critério da irregularidade menstrual, da óleo igual à anovulação, você tem o critério do excesso de androgênio, seja laboratorial ou clínico também, igual o outro, mas você tem a possibilidade do terceiro critério que são os ovários com a característica policística no ultrassom. E você só precisa ter dois desse. E aí, isso abriu combinações de SOP diferentes, que é o que a gente chama de fenótipos diferentes de SOP, tá? Em 2006, 2008, essa sociedade do excesso de androgênio, então você veja que pelo nome da sociedade, eles dão mais importância para os androgênios, né? Eles têm os critérios e todo, para ele, não tem possibilidade de ou, tem que ser todos, igual, NIH, tá? Então, hiperandrogenismo, também clínico ou laboratorial, disfunção ovulatória, que para ele, disfunção ovulatória também, pode ser só, pode ser a irregularidade menstrual ou pode ser o ovário também policístico no trossom. No final, o EAS e o Roterdan não tem tanta, tanta diferença, porque os dois dão essa possibilidade do critério trossonográfico, tá? Uma coisa importante, só falando assim, para os médicos que escutam a gente, é que todos esses critérios, eles têm um rodapé essencial. Outras patologias têm que ser excluídas, então, SOP é um diagnóstico de exclusão. Quando você não encontra uma causa real para essa síndrome, para esses sintomas, a gente diz que a paciente tem SOP. E lembrando que, assim, a gente aprende muito isso na ginecologia, mas pouco se fala, a gente sabe que é um diagnóstico de exclusão, mas pouco se fala do quais são, afinal, esses diagnósticos. Então, como você falou, que é hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, porque a forma clássica são crianças graves, né, que tem uma metabólica grave, que é um problema da adrenal. a hiperprolactinemia, ou seja, prolactina aumentada, confirmada, de repouso, disfunções da tireoide, principalmente hipotireoidismo, cortisol aumentado, ou hipercortisolismo, e alguns tumores secretores de androgênios, né, geralmente da adrenal. Então, fez esse diagnóstico, em geral, quando você faz o pedido dos exames, você tende a ver um exame que chama muita atenção, por exemplo, um SDHEA muito alto, né, sugere muito alguma coisa na adrenal e não SOP, e que pode mimetizar todo esse quadro de hiperandrogenismo clínico, como o hirsutismo, a alopecia, a acne. E aí, eu acho que vale a pena, assim, para paciente que tem SOP, ou está ouvindo aqui, está pensando se tem ou não tem SOP, o que é esse tal de hiperandrogenismo que a gente está falando tanto, que a gente sabe que é testosterona no sangue alto, andocenediona alto, mas clinicamente, o que representa para a mulher que tem os androgênios altos? O que representa e o que é critério, tá, porque isso é diferente. Então, um androgênio alto é quando você olha ali naquele valor de referência do laboratório, ele está acima daquele valor de referência, tá, mas isso é importante saber qual o teste que foi usado laboratorial também, porque é difícil se dosar laboratorialmente com precisão a testosterona. Então, os testes, na mulher, os testes de testosterona, eles são feitos para ter uma curácia melhor nos homens, os níveis mais baixos de testosterona, às vezes, enganam esses métodos hormonais, então, métodos laboratoriais, desculpa, mais refinados, que são padrão ouro, é mais difícil da gente ter acesso a ele, então, às vezes, era mais alto, mas ele foi mal dosado, aquele hormônio, tá, mas são níveis mais altos, mas não muito altos que a gente pense num tumor produtor e normalmente é uma coisa crônica também, não é uma coisa que aumentou de uma hora para outra, né, então, a gente tem alterações no corpo da gente quando acontece esse aumento dos androgênios, a gente fala da testosterona, mas realmente são vários outros, principalmente, o aumento de pelos, tá, que é o hirsutismo, e pelos em áreas dependentes de hormônio para se desenvolver, então, são áreas que a mulher normalmente não tem pelo, que é no queixo, aqui no lugar da barba, buço, e não é um pelo fino, gente, não é uma lanugemzinha, é um pelo terminal, grosso, e hiperpigmentado, tá, na prática, é pelo, geralmente, que homem tem, pelo que homem tem, onde eu meteria, mas, por exemplo, a mulher chegar, desculpa, a mulher chegar no consultório e falar, ah, eu tenho muito pelo, e ela mostra os antebraços, e o antebraço, às vezes, isso é uma coisa genética, essa hipertricose, que a gente chama, é um pelo mais fino, comum, então, antebraço e pernas, a gente não avalia, a gente avalia a coxa, a região ali da virilha, dorso, no mamilo, então, são regiões, realmente, que a mulher não teria pelo, mesmo se ela for um pouco mais, pelo, um pouco mais aumentado, mas não tem essa característica de pelo que sofreu exposição hormonal, tá, é muito comum acne, também, então, o nosso folículo, pilosebáceo, ele é muito sensível ao androgênio, e outros hormônios envolvidos, também, na SOP, acne, é uma condição bem comum, mas não entra como critério diagnóstico, porque a acne é multifatorial, então, é provável que tenha outras coisas, causando a acne, do que o hiperandrogenismo, outras condições, conforme o androgênio vai ficando, mais alto, mais elevado, a gente vai tendo coisas mais floridas, né, mais graves, como a perda de cabelo, que é a alopécia, que a gente chama, androgenética, que tem uma característica de perda de cabelo, como do homem, é, engrossamento de voz, e aumento de clitóris, não são comuns, porque o nível de testosterona, num ovário policístico, não chega, não chega nesse nível, tá, uma coisa para os médicos, quando dosarem, é importante a gente medir, não só a testosterona, a testosterona, ela vai estar em menos número de pacientes, para você fazer o diagnóstico, a gente precisa da testosterona livre, também, tá, que é a fração livre daquele hormônio, daquela proteína que carrega os androgênios. E só um detalhe, vamos, que, falando agora também mais para os médicos, né, existem os critérios, né, de Ferry-Mangaui, que é uma forma mais objetiva, de você medir o irsutismo clínico, são, ali, oito lugares, nove lugares, né, que se avalia, que você falou alguns aí, e aí se dá um score, né, de um a quatro, e você chega num número no final, em geral, menos que oito é normal, até quinze é moderado, e acima disso, seria mais intenso, né, o irsutismo. Quando a gente olha o paciente que tem SOP, o clássico, olhando aquela síndrome lá do Steinle-Venthal, seria algo muito nitidamente facial, né, mulher às vezes com bigode, aqui um pouco de barba, o tórax cheio de pelo, às vezes costas, nádegas, e aí você falou a história da testo livre, e acho que é um detalhe que é muito importante, assim, e vale para tudo, assim, até quem lida com doença, outras doenças metabólicas e longevidade, lembrar que insulina alta reduz SHBG, e o SHBG, como uma molécula principal que se liga à testosterona, você tende a ter mais testosterona livre, né, e a gente vê isso inverso também, quem tem insulina muito baixa, às vezes tem um SHBG muito alto, e é difícil de você baixar, né, assim, naturalmente, mantendo a saúde. Então, e essas pacientes, geralmente, que tem a resistência à insulina, tem insulina alta, e tende a ter um SHBG, mais baixo, salvo aquelas que estão usando pílula, e, portanto, dosar testo livre, como você falou, talvez seja mais importante do que dosar testo total. A gente sempre pede a testo total com a livre, e a dosagem do SHBG, porque alguns laboratórios não fazem o cálculo direto ali, né, fazem uma medida indireta. O SDHA também, que é um androgênio produzido na adrenal, também tem que ser dosado, tá, existem mulheres que têm androgênios, aumentados na SOP, com componente adrenal. Então, na teoria, esse androgênio viria do ovário, mas ele pode vir de outra glândula. Existe uma questão na SOP, em relação a esses androgênios, é assim, existe uma corrente que diz que toda paciente com hiperandrogenismo clínico, mesmo que você dose aquele androgênio, e ele estiver baixo, a gente considera como hiperandrogenismo, é critério. Por quê? Porque a mulher, ela pode ter, o receptor dela tem uma sensibilidade diferente. Então, uma testosterona que pra outra mulher não causaria aqueles sintomas, pra ela, causa. Outra coisa, os métodos ruins que a gente tem pra realmente jurar que a gente não mediu uma testosterona elevada. E outra coisa, a gente tem diversos metabólitos androgênicos, a gente tem androgênios potentes, como o 11-ketotestosterone, que ele é muito potente, a gente não dosa normalmente, e ele tá bem elevado nas pacientes que tem SOP, principalmente com hiperinsulinemia também. Então, tem alguns estudos mostrando, assim, uma série de androgênios que a gente, na prática, não mede, isso é estudo, mas que mesmo com o teste, o teste livre normal, essas mulheres teriam uma testosterona. Então, do mesmo jeito que a gente questiona, se toda paciente que tem ovário policístico tem resistência insulínica, ponto, mesmo que você não perceba num exame a resistência insulínica. A questão pro hiperandrogenismo também existe. Até porque o critério de, assim, definir resistência insulina, até hoje, pra mim, é algo muito difícil. Assim, a gente tem uma ideia do que que é, mas, até hoje, ninguém consegue falar, olha, isso é a definição de resistência insulina. É muito difícil falar, né? Talvez, a resistência insulina, e agora entrando um pouco, até assim, no pensamento evolutivo da SOP, por que que veio a SOP, né? A resistência insulina talvez seja interessante do ponto de vista evolutivo, né? Pensando que nós, homo sapiens, evoluímos milhares de anos com privação de alimento e ambiente estressante e a nossa vida sendo questionada ali a qualquer momento por algum outro mamífero que vai nos atacar. E ter resistência insulina talvez fosse interessante, porque você privilegia o cérebro e a gente vê muito isso no jejum, né, quando você está em jejum espontâneo, você faz um jejum só de água durante três dias e se você fizer um TTGO, um teste de tolerância oral à glicose, que ele toma um líquido, 75 gramas de líquido, e dosa depois a insulina e a glicemia, você vai ver que você está relativamente mais resistente à insulina do que antes, do que quando você estava comendo um pouco mais de carboidrato. E talvez um mecanismo seja o corpo protegendo os músculos de deixar de absorver toda essa glicemia que está chegando para jogar lá para o cérebro e evolutivamente tem gente que acredita que isso é um dos mecanismos de defesa, inclusive da gente ter resistência à insulina de propósito. Hoje a gente vê que não, né, a resistência à insulina que a gente vê comumente não é por causa do jejum, é porque come-se muito, tem uma doença metabólica por trás, né, um excesso geralmente de carboidratos. E aí eu queria ver o seu pensamento, assim, em relação a essa perspectiva evolutiva, essa herança familiar e a SOP, se você acredita que isso, como você falou, algumas mulheres nascem, né, e vão ter SOP, mesmo, tem gente que acredita que é um espectro, né, você tem a paciente super magra que faz tudo certinho, se alimenta bem e tal, tal, mas talvez a base genética e até epigenética dela de SOP seja tão forte que mesmo quase sem nenhum trigger, ela desenvolva a SOP e o outro espectro, né, no outro extremo, uma mulher que é obesa, resistência insulínica, tem a diposidade visceral e endogênios em excesso e aí ela tem SOP, né. O que você acha, Vã? Existe uma teoria interessante de que existiria, sim, um benefício para a espécie a questão do ovário policístico, né, da mulher ter esse ovário policístico. Existem estudos com familiares, com pacientes com SOP e dos familiares que têm SOP também, esses estudos foram feitos em vários países diferentes e vendo a combinação genética ali que tinha entre essas pacientes, qual era a similaridade. E tem algumas similaridades, então tem uma alteração, uma composição genética, mas não é uma coisa tão clara, tão fácil de ver, não é uma doença com uma transmissão que a gente chama de Mendeliana. Um gene alterado causa doença. Eu fiz esse teste genético, tá aqui, olha, esse gene aqui eu tenho essa doença genética. Aliás, poucas coisas na medicina são assim, né, tem um gene que vai causar uma doença. Normalmente é uma combinação. Então o que essas mulheres têm? Elas têm em comum geneticamente, e nos casos mais graves normalmente, né, alterações na expressão do gene de FSH, de LH, do receptor de FSH, de LH, da expressão de AMH, de antimileriano, então são todas essas coisas envolvidas. Elas têm genes também mais relacionados com diabetes, com resistência insulínica, e aí essas coisas vão se cruzando. E essas mulheres, e esses genes alterados, essas alterações, que na verdade nem seriam alterações, são variações genéticas, eles entendem que são genes mais conservados, que são genes ancestrais, então que seriam aquelas mulheres dos primórdios. E em mulheres que esses genes foram conservados, elas apresentam SOP. Então você pensa, poxa, por que que uma doença, que vamos simplificar e chamar de doença, não é uma doença, uma condição que altera a saúde reprodutiva da mulher, vai ser transmitida e está na nossa população, numa prevalência de 13, 20% que seja? Por que que a nossa evolução, não diminuiu a prevalência? Tem um porquê. Então você imagina lá na época das suas mulheres lá da caverna, que você está falando, com uma testosterona mais alta. Elas lutavam melhor, elas ficavam mais tempo em jejum, elas tinham uma vantagem. Agora, tem uma médica americana, eu não me lembro o nome dela, eu ouvi uma das coisas mais interessantes, que ela falava que a mulher com a SOP para ela, era a Pocahontas. Ela nasceu para ser livre, ela nasceu para comer comida de verdade, para escalar uma montanha, para correr na floresta, e ela seria uma mulher perfeita, porque ela teria a testosterona alta, que toda mulher quer ter, ela tem uma super reserva ovariana, qual é o problema que tem na pessoa ter SOP? E outra, por vista reprodutiva até, ela engravida menos, porque ela menstrua menos, e ela fica menos vulnerável com o filho dela, e a cria dela, portanto, ela teria esse poder ainda, né, reprodutivo. Exato. Então, eu acho que é super interessante, mas hoje em dia não, o que a gente faz? A Pocahontas está no sofá, em casa, comendo batata, tomando Coca-Cola, e isso tudo vira um problema, porque você alimenta essa SOP com a mais insulina, com mais androgênio, e vira uma cascata de neve, uma bola de neve. Boa, adorei o seu pensamento, e eu fiquei pensando em outra condição, que é uma, inclusive, que eu tenho, que é a história da lipoproteína A. A lipoproteína A, para quem, talvez, nunca tenha ouvido falar, é como se fosse um, uma molécula que está associada ao colesterol, entre aspas, bem, entre aspas, ruim, né, e mais, 8 a 12% da população, tem essa lipoproteína A, aumentada, e aí a pergunta é, poxa, essa lipoproteína A, ela é uma das causas principais de infarto, ou até doença cardiovascular grave, né, isquemia, em jovens, saudáveis, que tem, muitas vezes, um colesterol normal, são saudáveis, às vezes a gente vê histórias de esportistas, né, que infartam, super saudáveis jovens, e aí você vai ver, muitas vezes, é uma lipoproteína A alta, né, hoje a gente não tem nenhum medicamento para isso, para baixar ainda. Agora, por que raios, evolutivamente, a gente tem algumas pessoas com esse genótipo, eu, inclusive, tenho isso, e a minha família, praticamente inteira, tem isso. Agora, olhando lá para trás, quem tinha lipoproteína A alta, tinha uma hipercoagulabilidade relativa, ou seja, coagulava melhor o sangue, e lá atrás, nessa época, se eu sou atacado por um predador, por um outro mamífero, um leão, que seja, ou, como se fala muito, né, um tigre de bengala, eu teria essa vantagem evolutiva, de coagular melhor o meu sangue, a minha ferida, e portanto, eu seria, e até assim, tem outras vantagens, até em relação à infecção, né, tem alguns estudos mostrando, então, eu teria uma, eu seria um, assim, Darwin, pensaria que eu tenho um gene ali, que eu vou sobreviver mais, né, mas hoje, com antibiótico, com, né, toda essa revolução da medicina, e, inclusive, a gente sendo afastado dos tigres de bengala, e extinguindo os tigres de bengala, ter a lipoproteína A não é bom, não é vantagem. é muito ruim, e a gente, como humano, agora a gente está buscando um mecanismo, uma ferramenta, para baixar a lipoproteína A, né, então, assim, é interessante fazer sempre esse raciocínio, porque fica mais fácil de entender, né, assim, as causas e até o que fazer, né. Olha, eu vou adicionar, então, mais uma vantagem da mulher, lá dos primórdios, ter SOP. A SOP, ela é um estado de hipercoagulabilidade, as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, elas têm o equilíbrio da hemostasia desviado para a coagulação, isso é um fato. É até uma questão importante, quando a gente fala em infertilidade, nas falhas no tratamento de infertilidade, a chance de ser por uma hipercoagulabilidade também, que essas pacientes de SOP têm. Então, mais uma vantagem lá da... Interessante. Independente, e a gente sabe que a testosterona mais alta também aumenta o hematócrito e talvez um aumento de risco aí de trombose, né, a gente vê isso na terapia hormonal com testosterona, enfim, você vê que é interessante, né, e fica até mais fácil. e se ligam, né, e se ligam, e acho que talvez quem esteja ouvindo aqui fala, nossa, eles estão falando de um monte de coisa, né, muito específica, mas eu acho que é interessante pensar dessa forma, porque talvez quando vier um novo problema da medicina, ou uma outra doença que você se deparar, pensar assim ajuda, né, uma forma de solucionar essas dúvidas. Vã, eu queria que você comentasse os quatro fenótipos, então assim, quais são, me dá um exemplo de quatro pacientes que poderiam ter SOP e que aparecem no consultório. Bom, então, quando a gente fala do critério de Roterdan, que ele te dá três opções de critério, e diz que basta dois para você ter SOP, a gente forma combinações diferentes de fenótipo, né, aquela paciente, ela vai aparecer de um jeito diferente para a gente. O primeiro fenótipo é o fenótipo completo, ela tem, é uma paciente que ela vai dizer, ai, doutora, eu não ovulo se eu não usar pílula, ou eu passo três meses sem menstruar, ela tem sinais de hiperandrogenismo, ou ela tem um androgênio aumentado, então ela pode ter excesso de pelo, e uma questão importante, Renata, que às vezes a gente fica contando lá naquela escala de Fermin que você falou, para ver se bate oito, porque se não for oito, não é hiperandrogenismo. Mas às vezes a paciente tem dois só no queixo, acabou a vida dela, ela tem dois no queixo, que já é um problema para ela, então a gente tem que levar em consideração também. Mas digamos que ela tem esse hiperandrogenismo. E a gente, no ovário dela, a ultrassom, a gente tem aquele ovário com aquela característica dos folículos em grande quantidade, perifericamente, que chamam de policísticos. Então essa é uma paciente. O outro tipo de paciente, que a gente chama de fenótipo clássico, que é aqueles que contemplam o NIH, por exemplo, que é a paciente que ela tem o hiperandrogenismo, ela tem o excesso de pelos, ou outras coisas também. Se ela tem excesso de pelos, provavelmente ela tem a pele oleosa, outras questões do hiperandrogenismo. E tem a alteração, a irregularidade menstrual. Mas você faz o ultrassom e o ovário dela não tem aquele padrão policístico. O tipo C, que é o terceiro tipo, a gente chama de ovulatório. Que ela tem o hiperandrogenismo. Então os três primeiros tipos têm o hiperandrogenismo, mas essa, ela tem o padrão no ultrassom, mas ela cicla regularmente. Esse é um padrão que a gente vê bastante, né, Vânia? Desculpa, o padrão que a gente vê, né? A gente vê a paciente que tem lá o ovário com o intimilerano altíssimo, o ovário cheio de folículos, tem uma testosterona ali 50, 60 total, uma testosterona mais alta, e ela ovula. Ela menstrua ali a cada 30 dias, às vezes 35, mas ela menstrua sempre. E o último é o não hiperandrogênico, que é o menos frequente, né? Então pelo menos ali 60% das pacientes com SOP tem algum tipo de hiperandrogenismo, esse é o tipo menos frequente, que é o não hiperandrogênico. Então tem o ovário, tem a alteração menstrual e não tem o hiperandrogenismo. Tem uma coisa interessante nisso, Renato, tem uma amiga, ela tá terminando o doutorado dela no HC, a gente discute bastante isso, a Giovana, espero que ela me ouça, sobre uma fluidez de fenótipos. Então às vezes o médico quer caracterizar a mulher num fenótipo, ótimo. Mas se, por exemplo, eu trato o hiperandrogenismo, ela pode melhorar, ela pode mudar. Com a idade, aquele ovário dela vai reduzindo a quantidade de folículos, o antimileriano vai baixando naturalmente, e aí você vai liberando aqueles folículos pra ovular, e aquele ovário vai reduzindo de tamanho, ela deixa de ter. Aí digamos que ela tinha feito uma dieta excelente, ela estava, ela controlou o hiperandrogenismo dela com a dieta, com algumas medicações, ela não tá hiperandrogênica, ela largou a dieta, ela largou tudo, ela voltou pra aquele fenótipo dela. Tá? Então é importante, principalmente eu acho, nos estudos científicos, eu não acho que seja uma coisa importante, eu vejo muitos perfis na internet falando de síndrome dos ovários policísticos, apesar de que eu acho que quanto mais informação melhor a pessoa, mais poder a pessoa tem com informação, mas algumas coisas talvez sejam irrelevantes pra quem não é da comunidade médica. Então a ideia desses fenótipos é, por exemplo, a gente acha que a gente tá colocando um monte de coisa diferente, laranja, banana, maçã e melancia no mesmo saco, chamando de SOP, e as pacientes não são iguais. Então quando a gente vê um estudo bem feito hoje de pacientes com SOP, a gente tem que ter uma divisão por fenótipos, e saber a resposta por fenótipo, por resistência insulínica, que também não é critério de inclusão, por nível de androgênio, por várias coisas, pra saber exatamente que tipo de paciente com SOP se beneficia com o quê. Então por isso que a gente tem esse fenótipo, porque pode ser que um dia isso seja separado, que digam, olha, tipo D não é SOP, é outra coisa, mas sem hiperandrogenismo não é SOP. Vã, eu adoro essa forma de pensar, eu concordo plenamente, até porque, se não você acaba usando uma ferramenta, uma ferramenta única para várias mulheres, que você está rotulando erroneamente, como SOP. E a gente vê muito isso, na reprodução humana, nas pacientes com má resposta ovariana, ou o que se chama de poor responders, então às vezes se você ficar usando um monte de coisa que você leu na literatura para as pacientes que tem má resposta, ou tem poucos óvulos, você está deixando de individualizar, você está perdendo a eficiência daquela ferramenta, daquele medicamento, daquela injeção que seja, e você às vezes frustra aquelas pacientes que você escolheu errado. Então, e eu acho que pensando na SOP, fica talvez mais fácil pensar na conduta terapêutica, que a gente vai falar daqui a pouco, de acordo com o objetivo que você quer otimizar. Então, se é resistência à insulina, se você quer reduzir o efeito dos androgênios, e se você vai fazer isso sistemicamente, ou só na pele, alguma coisa mais cosmética, e, claro, a infertilidade. Mas antes de falar isso, eu queria que você falasse um pouquinho assim do ok. Veio uma paciente com 25 anos no seu consultório, ela tem um IMC de 28, ela é sobrepeso, ela tem um pouco de pelos aumentados, ela fala que faz laser na face, ela tem oleosidade, se queixa de um pouco de acne, e ela tem uns ciclos ali que tem 35, às vezes 40 dias, ela já ficou às vezes uns dois meses sem ovular, sem menstruar, e ela pisou no seu consultório, ela não tem nenhum exame feito, e você tem que ajudar ela. Qual é a primeira coisa que você faz? Ou seja, o que você examina e pede de exames? Bom, vamos lá. No atendimento, isso a gente tem muito estruturado no ambulatório lá do HC, de ginecologia endócrina, que é o nosso dia a dia, realmente é SOP. Então, o que a gente faz com a paciente com SOP? Primeira coisa, confirmar o diagnóstico. Então, você faz o exame clínico da paciente, você procura pelos sinais de hiperandrogenismo, avalia esse ressutismo, esse aumento de pelo. Hoje é muito difícil fazer isso, porque as pacientes, como você falou, veem depiladas, às vezes com laser, alguma coisa. Então, normalmente é uma história meio incompleta. Mas a gente avalia, faz um ultrassom, vê contagem folicular, tenta caracterizar o ciclo dela, isso fica mais difícil ainda, porque normalmente, aos 14 anos de idade, elas ganharam uma pílula, e elas estão com 30 anos usando a pílula ainda. E a gente avalia, exclui outras coisas que são importantes, tá? E aqui eu queria frisar a importância da gente diagnosticar a hiperplasia adrenal congênita, não clássica, como você falou, tá? Porque ela parece muito a SOP e ela tem uma questão importante que é na hora reprodutiva. Aqueles androgênios aumentados podem ter uma alteração na gestação e principalmente aquela alteração enzimática pode ser herdada pelo feto, tá? E se for um feto feminino, tem alguma alteração no desenvolvimento sexual por conta dessa enzima. Então, na hora que essas mulheres vão se reproduzir, você tem que saber se ela tem essa hiperplasia ou não. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente por aí com hiperplasia achando que é SOP, tá? Então, a gente exclui tudo, fechou. Ah, você é SOP. Olha, o que a gente tem que fazer primeiro? Avaliar o status metodológico, metabólico daquela paciente. Saber como ela está em questão de síndrome metabólica. Ela já tem uma síndrome metabólica? Ela já tem uma pressão alta? Já é diabética? Quais são os riscos cardiovasculares dessa paciente que são aumentados na SOP? E isso tem que ser avaliado. O terceiro passo, a gente trata, a gente acaba tratando exatamente a queixa da paciente, tá? Então, às vezes, é difícil. Hoje, hoje, ovário é uma queixa. Avisar, doutor, eu vim aqui porque eu fiz um ultrasson e eu estou muito preocupada com os meus ovários. Mas, de novo, eu vou citar o doutor Lucas, Vianas Machado. Deixem os ovários em paz. A gente não olha para os ovários. Deixem ele lá. Isso é bom. Deixem esses folículos. Então, avaliar a queixa, desculpa, avaliar a queixa e direcionar o tratamento para aquela queixa da paciente. Então, você atendeu a paciente, ela sai do consultório, em geral, com um pedido de exames. E eu vou citar aqui alguns, você me complementa, se faltar. Em geral, a gente pede ali um painel da tireoide, que pode incluir, no mínimo, um TSH e um T4 livre. Muitas vezes, a gente pede um T3 livre, às vezes, um T3 reverso. A gente pede uma prolactina de repouso, para afastar a hiperprolactinemia. A gente solicita os androgênios em um painel mais completo, como o testosterona total, livre, o SHBG, a androxenediona, o DHEA e o SDHEA. Apesar que o DHEA não é um exame tão bom assim, a gente prefere fazer o SDHEA, porque a sulfatase, ela é primariamente, ela está ali na adrenal. Então, a gente entende que quando o SDHEA está alto, tem alguma questão adrenal, e você falou da principal. Ou SOP também, não se excluiria a SOP também, no caso. Exato. E a 17-hidroxiprogesterona. 17-hidroxiprogesterona, que é de todas as enzimas que pode ter um defeito ali, que é a 21-hidroxilase, uma enzima que está lá, que não existe no ovário, só existe na adrenal, e que ela converte os hormônios, os esteroides, tá? Então, quando essa enzima, ela está defeituosa, tem menos quantidade, ausente, é meio compatível com a vida, que é a forma não tardia. Então, na forma tardia, tem uma redução dessa enzima, e o que acontece? Essa enzima não funciona para converter um hormônio no outro, aquele hormônio que está antes, aumenta. e esse hormônio que aumenta, nesse caso, é a 17-hidroxiprogesterona, tá? Uma coisa importante é dosar a 17-hidroxiprogesterona na primeira fase do ciclo, tá? Porque na segunda fase do ciclo, ela costuma vir aumentada. Ou seja, idealmente, na menstruação, né? Que é quando a gente pede também o FSH e o LH, e eu queria aqui só comentar que o LH, o hormônio luteinizante, luteinizante, muitas vezes está alto na mulher com SOP, né? E ele é o hormônio fundamental ali para agir dentro do folículo, dentro da, né? Nas células da teca, e produzir os androgênios, principalmente testosterona e androcenediona, que depois vão ser convertidos nos estrogênios, que a gente dosa muito a paciente que faz FIV, né? A gente pede estradiol, progesterona, e às vezes LH. E no fundo, a gente está medindo o crescimento folicular, mas vale lembrar, agora talvez mais para os médicos, né? Que a grande lá, a teoria das duas células, duas gonotrofinas, explica essa dosagem mais alta de um folículo maior, né? Tem mais conversão, e por isso que a gente usa muitas vezes também na estimulação ovariana o hormônio LH, que é importante. Então a gente pede também FSH, LH, estradiol, a gente pede glicemia de jejum, a gente pede insulina, que no meu ver é um exame que é muito pouco pedido por vários médicos de várias especialidades, mas é um exame muito poderoso, porque muito antes da paciente ter uma glicemia alterada, ela vai ter uma insulina alterada. Então é comum a gente ver uma glicemia de 96 e uma insulina de 10 ou 12. E essa paciente, às vezes, se ela só olha a glicemia, ela acha que a glicemia, que ela não tem diabetes, mas daqui 5 anos ela pode ter uma diabetes tipo 2. Eu iria um pouco além também. Além da glicemia ou no lugar dessa glicemia, um teste de tolerância oral à glicose. Porque uma coisa é você manter, então a insulina, a gente falou tanto de resistência insulínica, né? Mas o que é insulina? A insulina é esse hormônio que o pâncreas produz para fazer um controle daquele açúcar no nosso sangue, certo? Então, a gente pode ter uma glicemia em jejum, você não comeu nada, você está lá 8, 12 horas sem comer, você tem uma glicemia normal, opa, o pâncreas está funcionando bem, você dose a insulina, o pâncreas está em repouso, a insulina está normal também. Mas quando você tem um aporte de carboidrato nesse teste, a gente vê como o pâncreas se comporta, quanto de insulina eu preciso para manter aquela glicemia normal. Então, às vezes, você não tem um diabetes franco, você não é diabético, mas às custas de muita insulina. Então, esse exame é importante e ele é obrigatório nas pacientes que querem engravidar também, pelo risco de diabetes gestacional nos pacientes que têm SOP. E eu acho, Van, que a dica é a gente vê muito TTGO só medindo a curva da glicemia. E eu acho que é um baita desperdício. É um bom, é um excelente momento porque, veja, é um exame chato de fazer, sinceramente. É um exame que você precisa ficar lá duas horas, idealmente. Precisa estar em repouso, toma um líquido que é muito doce, tem paciente que até não tolera, e você vai dosar o sangue ali em vários momentos. É um filme, um grande filme ali bonito do metabolismo da glicose. E dosar insulina eu acho que é lindo porque você fala exatamente isso, né? A paciente que quase não tem músculo, ela às vezes, vamos dizer assim, ela tem uma resistência à insulina relativa, ela pode até ter uma insulina... Periférica. Exato. Ela tem algo basal muito bom, uma insulina baixa, aí fica feliz. Mas, quando você estressa o sistema e dá uma glicose, a glicemia até fica normal, ela não tem uma intolerância à glicose, mas as custas de uma insulina altíssima, 50, 60. E aí é uma hora de você... E aí, ok, o que eu vou fazer com isso, né? É um bom momento de você, talvez, estimular o ganho de massa muscular com musculação, porque o músculo é uma grande esponja de glicose na forma de glicogênio, até porque a gente não consegue fazer crescer o fígado, que é o outro grande estoque. E, enfim, estratégias alimentares, né? Mas eu acho que a dica é, vai pedir glicemia, inclua a insulina, né? Vai fazer o TTGO, faça uma curva insulinêmica também. Traz muita informação interessante. no momento, com certeza. Às vezes é um parâmetro para o paciente ver. Pode continuar, mas continua na sua relação. A gente pode ir comentando dos exames. Eu acho que, talvez, a outra classe de exames seriam os lipídios, né? A gente pede os triglicérides, que estão muito altos nas pacientes que têm síndrome metabólica e que é associada à resistência à insulina também. Colesterol total e frações. Eu gosto muito de pedir a lipoproteína A, porque, apesar de não ter uma ferramenta hoje para baixar, eu acho que, em breve, a gente vai ter. Reduzir os outros fatores de risco, aí sim, a gente tem que ser um pouco mais agressivo, né? Enfim, ter um sono bom, manter uma massa magra boa, enfim, fazer atividade física com regularidade e, talvez, algumas estratégias alimentares. É, o sono é importante também, né? O estresse aumenta o cortisol e você tem o eixo todo, quando ele estimula, estimula a adrenal que produz ali o corticoide para você responder aquele estresse, também vai produzir androgênios, tudo piora, né? Tem outros exames a gente avalia também, tá? Na resistência, principalmente por conta da resistência insulínica, mas parece que as pacientes com SOP, elas têm uma progressão também para níveis mais graves de esteratose hepática. Então, ultrassom abdominal é importante, tá? A esteratose hepática é o acúmulo de gordura no fígado e isso, dependendo da gravidade, não tem reversão, pode se tornar uma cirrose e essa progressão, ela é mais acelerada nas pacientes que têm a SOP. Então, a SOP, usando os lipídios, as frações de lipídios que você estava falando, é comum a gente ver com o hiperandrogenismo, principalmente, usando os androgênios mais altos, a gente vai ter uma diminuição do HDL e de aumento do LDL. Isso é importante. E do triglicerídeo que está muito relacionado com a resistência insulínica, né? E a gente tem ação desses lipídios também na esteroidogênese, que é a produção dos nossos hormônios. Então, os nossos hormônios, eles derivam do colesterol. O HDL, por exemplo, ele é um marcador de qualidade ocitária no funcionamento do óvulo. Então, o líquido folicular de uma paciente de SOP, ela tende a ter menos HDL lá dentro. Então, está tudo interligado. Está tudo interligado. Eu acho que a endocrinologia é linda, né? Nesse sentido, você tem que, não adianta entender só um pilar, você tem que entender os vários sistemas e, sinceramente, é virtualmente impossível entender todos os sistemas e por isso que continuar estudando acho que é a grande beleza da medicina, né? Agora, tem uma vertente, só comentando essa história porque eu ouço muito falar que ah, então, colesterol quer dizer que quem toma estatina e começa as extrapolações, né? Então, quem toma estatina e baixa muito colesterol piora a produção de testosterona no testículo. Eu discordo veementemente dessa posição até porque não tem evidência disso. É só uma teoria e lembrar que todas as células do corpo produzem o seu colesterol. inclusive as células do testículo. Então, se você baixa o nível de colesterol agressivamente por uma doença cardiovascular, um risco cardiovascular alto como a estatina não quer dizer que esse homem por exemplo ou até essa mulher vai piorar a produção esterotogênica, vai reduzir a testosterona e isso vai e mais importante do que isso isso impactaria clinicamente para essa pessoa porque tem vertentes, né? Mas isso eu acho que tudo na medicina que começa a polarizar muito, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem muito essa ideia da medicina mais funcional, de trazer a base natural, mas lembrar que assim, existem medicamentos para alguns objetivos que muitas vezes são importantes, né? Por exemplo, baixar o colesterol em alguns cenários é importante, não é assim, deixa o colesterol alto e isso não é importante. Muitas vezes vai reduzir mortalidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque eu ouço às vezes essa história da testosterona e o colesterol. Você sabe que tem estudos com o uso de estatina e SOP, né? Interessantes os resultados, assim, não é um padrão para se usar, né? A intervenção não é intervenção primária e o objetivo não é melhora do colesterol, na verdade, às vezes é função ovariana, qualidade ocitária. Interessante. A estatina tem uma coisa, uma vez você me perguntou isso, você é a favor ou contra a estatina? Você lembra desse dia? Lembro. Eu falei, ah, eu odeio estatina. Eu não gosto de estatina, quando eu vejo uma paciente usando estatina, eu vou atrás do, qual o risco cardiológico daquela paciente? Por que ela está usando estatina? Simplesmente porque ela tinha um LDL alto e é muito mais fácil para o médico prescrever uma estatina do que intervir numa dieta, em hábitos de vida. Então, eu sou contra a estatina nesse ponto. Mas a estatina tem ações que vão muito além do controle lipídico. Uma delas é essa ação anti-inflamatória, pleiotrópica que a gente chama e tem uma ação na sópia que a gente não entende muito bem ainda. Isso é uma questão também, assim, suplementos em sópia, o que usar? Talvez eu acho que a gente vai chegar um pouquinho mais lá para frente disso. Eu posso dar uma lista de 100, 100 suplementos aqui, entendeu? E aí a paciente vai sair, ela vai gastar milhões de reais e talvez ela não tenha efeito, né? Mas a gente vai falar disso. E às vezes, assim, entre aspas, moda, do que está sendo falado na internet, etc., você acaba investindo num, realmente, você falou, suplementa, talvez o melhor exemplo, né? Ah, tem o tal fitoterápico, tem o tal não sei o que, e aí a paciente não tem resultado, porque ela, primeiro que às vezes ela não se consultou com um especialista e sinceramente, é difícil a gente ver pessoas que realmente entendem a SOP, eu estou falando como uma delas, porque a gente lida com isso na ginecologia e depois na infertilidade, mas a gente fica com aquela visão, né, mais limitada, não tanto, né, de todo o espectro da SOP, como você falou, que talvez a Giovana converse aí com você, né? E eu acho que ter essa visão é quase que como pensar a paciente com endometriose que pisa no ginecologista e se esse ginecologista não tiver talvez a sabedoria e a perspicácia de lidar com a paciente com endometriose e pensar na vida dela, hoje a gente fala muito na vida da mulher que tem aquela doença e não só na cirurgia ou na FIV dela, você começa a ter uma espiral de erros e problemas e enfim, né? E lembrando que a SOP, se ela não for bem cuidada, ela está associada também a doenças psiquiátricas, né? Assim, a gente vê o humor mais deprimido, a gente vê problemas psiquiátricos relacionados e inclusive tem algumas sociedades que recomendam fazer um como se fosse um questionário para você ver se, né? Rastrear se aquela paciente tem exatamente qualidade de vida para ver se ela está talvez deprimida e tem SOP, né? Porque a gente vê que tem uma associação e agora eu acho que vale a pena a gente entrar nos tratamentos, né? Mas antes disso, é um ponto importante sabe que eu fiquei pensando esses dias fazendo essa correlação com você que é o tempo até o diagnóstico da endometriose e o tempo até o diagnóstico da SOP também se endometriose é o quê? Uns 7 anos talvez SOP seja 10, 15 anos que as mulheres às vezes elas ganham aquele selo lá de SOP e vivem com aquilo e não tem SOP e aí um pouco da minha história por que eu gosto tanto de SOP? Eu cresci achando que eu tinha SOP eu fui fazer um ultrassom eu era jovem abdominal cheio de folículo ovário ótimo ciclo irregular tinha acne olha, toma essa pílula que você tem SOP eu tomei pílula até os 33 anos de idade com 33 anos de idade você viveu isso comigo, Renato o que que aconteceu? eu descobri que não só eu não tinha SOP como eu tinha uma insuficiência ovariana oculta eu tava no outro extremo da reserva ovariana então isso acontece com diversas pessoas eu não culpo os médicos eu sou otimista e eu não culpo os médicos que deram esses diagnósticos porque era o que existia na época era assim que as coisas aconteciam na época o que eu acho e eles trabalhavam e eu sei que era por exemplo essa pessoa que fez esse diagnóstico é uma profissional incrível talvez hoje ela não faça esse diagnóstico dessa forma porque a gente entendeu que não é assim então essas pessoas que acham que tem SOP elas tem que ser revistas revistas é só lembrar a gente tá falando de critérios de 2003 que foi o Roterdan talvez o que mudou aí né a história de 2006 e que né essa geração que a gente tá conversando né talvez a geração de meninas que tão nos ouvindo que tem 20 e poucos anos elas vão ter menos falhas de diagnóstico e aqui é o inverso da endometriose você tem o falso diagnóstico na endometriose você tem ausência de diagnóstico né os dois polos levam a problemas né porque você fica às vezes achando aquilo e a situação que você descreveu sua pessoal a gente vê direto no consultório né paciente que você vai fazer ultrassom tem uma baixa reserva e na consulta ali antes ela falou eu sempre tive ovário policístico mas agora meu ciclo tá a cada 25 dias é uma irregularidade diferente então agora entrando nos tratamentos conta pra gente qual é o princípio básico do tratamento da SOP e a gente falar desses objetivos pra que que a gente vai querer otimizar bom a gente primeiro a gente direciona isso pro objetivo da paciente mas a gente sabe que tem duas coisas ali alimentando o SOP né uma é a resistência insulínica e a outra é o hiperandrogenismo né então a gente tenta controlar lógico que se a paciente no exame ela não tem nada de androgênio aumentado ela não tem queixa nenhuma a gente não foca em androgênio mas a resistência insulínica e a insulina é sempre uma coisa importante existe uma coisa importante na SOP que as vezes as pessoas não se atentam é um paradoxo ovariano da SOP pensa comigo no corpo inteiro a pessoa que tem uma resistência insulínica a insulina não funciona porque que no ovário tem problema ter excesso de insulina o paradoxo é que na SOP o ovário ele continua sensível à insulina e não só ele é sensível como a paciente que tem SOP ela tem uma hipersensibilidade à insulina e a insulina ela age por outras vias por outros receptores um do receptor que ela age ali é o IGF-1 né que é o receptor do IGF-1 que é um receptor semelhante à insulina esse é o nome dele então ele se liga lá e ele confunde o ovário todo ele manda lá o ovário produzir mais androgênio ele diminui o recrutamento folicular ele faz tudo né confundindo os ovários então um foco importante é a resistência insulínica porque a resistência insulínica vai levar também ao risco metabólico ao risco de diabetes risco de doenças cardiovasculares a obesidade quando você tem uma insulina alta é muito difícil você perder peso ou manter seu peso existe uma tendência a você ganhar peso e esse aumento de peso vai piorar a SOP que vai piorar a resistência insulínica vira uma bola de neve tá então 50% das pacientes são obesas uma coisa importante é tratar a obesidade é perda de peso com dieta ao mesmo tempo controlar essa resistência insulínica quando a gente fala em dieta em SOP Renato a gente tem uma briga enorme e aí eu fico pensando que eu tenho uma sou fã de carteirinha também de um clube chamado low carb e eu quero que a dieta low carb seja a melhor dieta do mundo porque eu acho que é a melhor dieta do mundo na SOP o que que acontece a gente é muito difícil a gente ter a gente não tem esses estudos perfeitos e principalmente com esses grupos diferentes de pacientes que tem SOP pra saber qual a melhor dieta mas a minha crítica é que a gente tá há anos dizendo perda de peso impacta na ovulação por exemplo a paciente que não ovula só dela perder 5% do peso dela a maioria delas pode voltar a ovular mas o que que 5% de peso representa metabolicamente nessa paciente então o foco dela tem que ser metabólico tá se a gente pensa que a gente quer diminuir a insulina a insulina exógena aquela endógena aquela insulina que ela tá produzindo e a gente produz insulina quando a gente come carboidrato o que a gente tem que fazer é reduzir carboidrato né então isso é uma boa dieta então qual é a dieta boa é a dieta que você faz uma dieta hipocalórica que te tirar da obesidade ela é excelente tá agora surge uma outra pergunta a paciente ela não ovula mas ela é magra ela precisa fazer dieta o que que você falaria pra ela essa é uma das grandes perguntas que eu ia até fazer pra você né a paciente que por exemplo não tem resistência à insulina ela deve usar metformina ou algum agente que em teoria reduz né a gliconeogênese ou até a insulina ou aumenta a sensibilidade à insulina e a gente vê essa situação que você me falou a gente vê né a paciente que faz ela é magra ela não ovula ela fica meses eu lembro aqui de algumas médicas que eu tenho pacientes que tem esse cenário fazem tudo certinho ela se alimenta bem e tal mas ela continua não ovulando e ovário policístico mas são magras é um cenário mais difícil de lidar você botar essa paciente magra numa dieta é uma odisseia né difícil né talvez seja um estilo de vida e ainda assim é difícil de tratar por exemplo na infertilidade é uma paciente que talvez seja mais fácil de tratar porque você tem ferramentas né você tem medicamentos como letrozol talvez até o citrato de clomifeno e as gonadotrofinas que ajudam essa mulher ovular mas tratar a base ali é difícil né então mesmo as pacientes dependendo da forma como você dosa aquela insulina nas pacientes mesmo a paciente não obesa ela tem entre 75 até 83% delas tem resistência insulínica então mesmo magra a resistência insulínica é um problema nela existem estudos mostrando que pacientes SOP magras que seriam não obesas e não com sobrepeso também não é nem aquela que não se enquadra em sobrepeso é que se você calcular o IMC é abaixo de 25 até abaixo de 23 são pacientes realmente magras que elas fazendo dieta controlando ali a distribuição de macronutrientes dela de alguma forma mesmo já tendo reduzido o peso ela diminui a produção androgênica dela variando os androgênicos que diminui esse estímulo da insulina e aumenta a frequência ovulatória aumenta também a proteína que vai carrear aqueles androgênicos diminuindo o androgênio livre a testosterona livre melhorando os sintomas dela do hiperandrogenismo excesso de pelo de acne e tudo isso então tem uma função agora falando assim eu defendo a dieta low carb pelo simples fato de que quando a gente come carboidrato a gente aumenta a insulina se eu quero diminuir a insulina a gente come menos carboidrato ponto o que existe nessa questão é quanto de carboidrato o que a gente chama de uma dieta baixa em carboidrato não precisa ser uma dieta zero em carboidrato uma dieta você me corrige se eu tiver errada mas uma dieta com menos de 150 gramas de carboidrato por dia é considerada uma dieta low carb certo? e você pensar em comer 300 gramas de carboidrato que é uma dieta norte-americana isso é um absurdo isso é ganho de peso e obesidade na certa tá? então dieta low carb ponto com essa variação enorme do que seria uma dieta low carb tem uma meta-análise que é o que é uma meta-análise? é uma revisão sistemática foi procurado todos os artigos que falavam sobre aquele tema e dando o resultado esperado ou não se tiver se tiver qualidade suficiente aqueles dados tem que ser utilizados e é construído algumas análises e estatísticas que a gente chama de meta-análise então tem uma meta-análise publicada no ano passado com dieta low carb que considerou um consumo abaixo de 45% da dieta em carboidrato e tinham oito estudos que analisaram essas pacientes e a dieta low carb teve um efeito positivo nos hormônios a gente teve um aumento de FSH que é aquele hormônio que falta também ele subir para selecionar e fazer aquele folículo crescer não teve ação no LH mas aumentou o SHBG em pelo menos quatro semanas de dieta então também não é uma coisa automática toda alteração metabólica ela leva um tempo para a gente ver os efeitos e os sintomas hiperandrogênicos também melhoraram tá então a insulina ela tem quando você baixa a insulina ela tem uma ação também no tônus dos hormônios lá no cérebro aquele LH que não sobe que já está alto na verdade não pulsa ou aquele FSH que não sobe ele pode voltar a pulsar porque a gente baixa uma insulina e essas dietas também baixam outros hormônios como os hormônios semelhantes à insulina que é o IGF-1 glicose a própria a própria insulina então tem benefício mesmo nas pacientes magras então a gente tem sim evidência científica de que a dieta low carb ela é boa agora parece que a dieta low carb low fat é melhor ainda e aí isso é uma que é colocar talvez a paciente numa restrição calórica realmente que é um pouquinho mais difícil pra gente ter efeitos talvez mais agudos também né porque a gente não avalia uma paciente por um ano a gente avalia ali quatro semanas de dieta no máximo é lembrando que assim low carb é muito variado o critério mas tem gente que considera o que você falou algo em torno de 100 abaixo de 130 gramas por dia de carbo tem a dieta que seria ultra low carb mas high fat que seria a dieta cetogênica ou keto em inglês que seria algo em torno menos de 20 gramas de carboidrato por dia e lembrando que vegetais também são basicamente carboidratos mas são quando se fala carboidratos basicamente é tudo menos a fibra então tudo que a gente come de carboidrato com fibra você vai absorver muito menos os net carbs exatamente você tem um brócolis se você come o brócolis ele tem carboidrato tem só que ele tem muita fibra então o que você realmente vai absorver é o pico de insulina em relação a mesma quantidade de carboidrato de um brócolis e se você pegar um biscoito a sua resposta é muito diferente e a resposta da glicemia também é muito diferente enfim algo transitando em torno disso e lógico a gente precisa muito de ajuda profissional de alguma nutricionista que lide bem com o low carb porque mais do que uma dieta é um estilo de vida não é simples no começo quem não gosta do seu pãozinho quem não gosta da sua massa quem não gosta da sua bolachinha mas existem hoje sites fantásticos de dieta low carb eu particularmente gosto muito de um que chama Diet Doctor que é em inglês talvez seja o maior portal de low carb de receitas enfim é um cardiologista que eles tem até um podcast mas enfim tem várias dicas até no youtube quem tiver interesse de pegar receitas porque as vezes quando você fala para o paciente olha vamos começar uma low carb ela fala não mas peraí o que eu vou comer eu não posso comer pão não posso comer massa não posso comer tapioca não posso comer pão de queijo o que eu vou comer agora tem muita coisa para comer é eu digo assim eu nunca conheci ninguém que não gosta de pão você conhece alguém não conheço e nem quero conhecer também nem quero essa pessoa não existe eu acho assim eu faço low carb e low carb mudou minha vida eu achava que eu tinha eu comecei a fazer porque eu tinha ovário policístico no final nem tenho para mim é uma declaração de amor ao pão é você fazer low carb porque comer o pão é um evento quando você vai comer um pão tem que ser o melhor pão da cidade você senta você vai saborear fermentado devagar você sabe quem fez qual foi a mão que amassou aquele pão farinha da onde ela veio o fermento que está há anos ali naquela casa exato e assim eu passei a ficar mais refinada com tudo ah eu quero um brigadeiro que brigadeiro é esse o brigadeiro da esquina será que vale a pena não eu vou comprar o melhor brigadeiro que eu puder porque sábado eu vou comer um brigadeiro você vai lógico que você vai continuar comendo carboidrato entendeu mas no dia a dia a gente come muito carboidrato se a gente não se atentar e assim realmente pacientes com SOP não é que ela tem que zerar carboidrato ou fazer uma dieta super low carb existe uma variação do que ela precisa ela vai dosando até ela ficar bem metabolicamente bem e ela pode usar a ajuda de outras substâncias metformina inositol outros suplementos mas uma dieta ruim você nunca vai contornar com o suplemento então dieta exercício físico e sono como tudo é um pilar para o tratamento da síndrome dos ovários policísticos Van tem provavelmente pessoas que estão ouvindo aqui e tem SOP ou conhece alguém que tem SOP e está usando metformina eu queria que você comentasse de três substâncias a primeira delas é metformina se vale a pena como usar e qual é a dose ideal que talvez seja o maior erro que a gente vê na clínica primeiro a metformina é classificada como uma medicação então ela tem que ser prescrita existem algumas contra indicações alguns cuidados de quem usa metformina deve ter então não é uma coisa que você pode se automedicar diferente de suplementos que suplementos a pessoa ela pode até estar tomando errado mas ela pode ir lá e comprar a metformina ela é classicamente para diabetes para aumentar a sensibilidade às insulinas então ela age perifericamente ela age centralmente também diminuindo essa produção e otimizando o uso daquela insulina que você já tem que você já tem ela tem outras ações também ela também tem uma ação ovariana e ações indiretas por causa dessa diminuição da insulina mas a gente indica normalmente para quem tem uma resistência insulínica existem algumas situações por exemplo a mulher que às vezes ela nem tem uma resistência insulínica comprovada mas ela quer engravidar ela vai fazer um ciclo de indução de ovulação a gente sabe que ajuda a regularizar o ciclo menstrual adicionada algumas medicações pode facilitar ela ovular e num tratamento de reprodução humana assistida quando a gente faz uma FIV a gente usa metformina para melhorar a qualidade dos óvulos as taxas do resultado do tratamento e principalmente para reduzir uma coisa grave que é a síndrome do hiperestímulo ovariano então essa é a metformina e o outro medicamento que na verdade é um suplemento derivado de planta que é a berberina eu particularmente gosto porque eu tomo porque a berberina ela tem um é como se fosse uma metformina tem gente que chama que ela é o poor man's version of metformin né então é a versão mais light herbal mais natural tal da metformina a verdade é que a metformina se você for ver a produção dela é bem natural né todos os remédios eles vêm de uma flor de uma planta então os suplementos não ficam longe né dos medicamentos e a diferença é que ele não é não precisa de uma receita né médica você encontra no Brasil difícil mas lá fora você compra nos sites de suplementos e a berberina ela seria como se fosse ela também ajuda na redução da glicemia da resistência à insulina doses até semelhantes a metformina algo em torno de 2 gramas por dia é isso é importante a dose desculpa a dose da metformina acima de 1500 sempre assim a paciente chega tomando 500 miligramas de metformina não estou tomando nada de metformina e as vezes não consegue subir por intolerância a gente prefere as doses as formas de liberação lenta XE que tem no mercado e a berberina seria praticamente a mesma coisa e eu particularmente gosto e eu tomo porque abaixa um pouco a lipoproteína A interessante eu tenho pouca experiência com a berberina já li a respeito acho que nos Estados Unidos eles usam realmente bastante eu vou te falar que eu tenho pouca pouca experiência e o inositol cara inositol é uma questão assim porque inositol eu acho que é uma coisa a gente entende é uma coisa muito poderosa que a gente entende muito pouco tá e existe muita confusão no meio do uso do inositol então primeiro o que é o inositol o inositol é um é um álcool um carboidrato é um açúcar alcoólico e ele faz parte do complexo da vitamina B olha como ele é complexo e existem formas várias isoformas eles se apresentam diferente no nosso organismo a gente tem duas formas principais que é o mio inositol e o de quiro inositol o que que acontece numa pessoa normal uma pessoa que não tem alteração metabólica nenhuma ou que principalmente que ela não tenha não tenha sope ela tem uma relação de mio inositol pra de quiro inositol de 40 pra 1 o mio inositol ele é convertido ele é convertido em de quiro inositol isso é uma via única não volta atrás de quiro inositol não volta a ser mio inositol tá e esse esse inositol ele ele essa conversão ela é a enzima que faz essa conversão ela é ativada por insulina então o que que acontece numa paciente que tem sope por exemplo que tem resistência insulínica que essa insulina é aumentada ela aumenta essa conversão ela tem muito mais de quiro inositol a gente tem estudos por exemplo mostrando qualidade ocitária que é uma coisa deficiente na paciente com sope um ócito de boa qualidade que leva um embrião de boa qualidade ele foi tirado de um folículo em que aquele líquido folicular tinha uma relação mio inositol de quiro inositol de 100 pra 1 só que numa paciente com sope a gente tem muito menos mio inositol e muito mais de quiro inositol então um excesso de de quiro inositol a gente sabe que é um marcador de má qualidade ocitária clinicamente a gente ouve e provavelmente quem tá aqui já ouviu que ok eu tenho ovário policístico eu tenho muitos óvulos na FIV mas eu já ouvi falar que a qualidade é pior talvez isso que você falou seja um marcador né isso é verdade agora sim isso é uma coisa importante tá todos esses estudos que falam de qualidade ocitária em sope eles apontam pra uma pior qualidade quando você tem obesidade hiperandrogenismo insulina alta então a sope por si ter muito folículo recuperar muito folículo não necessariamente é uma coisa ruim se você melhorar metabolicamente capacitar metabolicamente aqueles óvulos você pode melhorar a qualidade dos seus óvulos né então o que que acontece o milinositol ele atua na sinalização do FSH ele facilita a ação do FSH então estudo mostrando que quem usa milinositol num estímulo usa menos gonadotrofina porque ele potencializa o efeito do FSH e ele também age na sensibilização da insulina o dequirinositol ele aumenta androgênio então ele ele é um fator que já tá aumentado na sope porque a insulina aumentou essa enzima que conferte tem mais dequirinositol e o dequirinositol vai aumentar o androgênio que vai piorar a hiperinsulinemia então é o caos né aquele ambiente folicular cheio de dequirinositol qual é o problema quando a gente vai repor e os estudos eles são muito heterogêneos em quantidade ou as proporções os primeiros estudos eles usavam dequirinositol os estudos mais recentes usam milinositol então existe sim talvez alguma vantagem algum impacto principalmente em sensibilização de insulina e qualidade desses óvulos na paciente que usa milinositol o que eu diria é não use dequirinositol tá porque quando você toma dequirinositol junto com mil o dequirin ele compete com a absorção do mil você vai absorver menos mil e outra coisa que a gente não entende é assim se você não baixar essa insulina de outra forma não fizer dieta o que adianta você tomar mil se você vai converter pra dequirir será que eu só tô alimentando essa fogueira eu não acho nenhum estudo que responda isso então eu fico com o pé atrás em dar milinositol pra paciente que não baixou a insulina dela perfeito e aí você vê a diferença entre tomar comprar né na internet um suplemento porque né ouviu-se falar que faz bem pra SOP e às vezes você tá comprando dequilo sem saber né nem tem ideia o que são esses isômeros e tal e tá piorando e aí assim essas extrapolações também são perigosas né a gente vê muito isso na medicina talvez até mais na reprodução humana de que você falou então você falou um mecanismo que tá comprovado que o milinositol aumenta a sensibilidade ao FSH e potencialmente melhoraria a resposta usando menos do gonotrofina e aí vem então vamos usar pra poor responders vamos usar pra quem tem má resposta ovariana só que o correto é não já usar pra todo mundo você tem que ver os ensaios clínicos né como é que funciona é verdade isso foi comprovado clinicamente isso impacta e aí a gente não vê tanto efeito assim né do milinositol pra poor responders tanto é que não é um protocolo apesar que a gente ouve às vezes algumas pessoas defendendo né e é uma medicação cara e que você tem que tomar em grande quantidade então pra você ter um efeito são gramas gramas pra você tomar e longo tempo os estudos são longos não é uma coisa que você vai tomar em um mês você vai ter efeito né mas e outro ponto pra dieta esse erro nessa conversão de mio pra dequiro que acontece de forma normal no ovário policístico ela pode ser corrigida essa enzima ela pode ser corrigida quando você faz uma dieta baixa em carboidrato então tem estudo com dieta baixa em carboidrato que é muito mais barato do que ficar tomando mioinositol pra corrigir essa enzima interessante Ivan então falamos de dieta falamos evidentemente você vê que a gente quase nem falou muito de atividade física falou um pouquinho de musculação que talvez seja a principal ferramenta se você for gastar tempo na academia ou agora em casa que a gente tá gravando isso no dia comecinho de julho ainda estamos né em um certo isolamento social foque em musculação treino de resistência força física criar músculo porque isso vai melhorar a resistência à insulina e do ponto de vista de longevidade é mais interessante também né então eu acho que com certeza mais do que ficar 40 minutos na esteira andando é construir músculo né que vai consumir glicogênio e vai baixar exato e falou então dos medicamentos a metformina berberina inositol e toda essa história do quiro e do né do de quiro e do mil inositol existe alguns existem alguns trabalhos falando das pacientes que tem obesidade mórbida e SOP e que fazem bariátrica né cirurgia de redução do estômago entre aspas e que melhoram muito o SOP ou seja mostra que de uma forma aguda se você tratar a obesidade como você falou você melhora assim a síndrome e por isso que a gente tem que bater muito nessa tecla de dieta de alimentação de estilo de vida e esses medicamentos a gente usa muito né vana praticamente formina eu acho que é uma bela ferramenta barata fácil acessível e agora é classicamente os inusitóis desculpa eles teriam um efeito até semelhante hoje a gente sabe que tem um efeito mais profundo alguma coisa que a gente não entende bem ainda mas seria o ideal em pacientes que não toleram a metformina fazer o inusitol mas a primeira escolha seria a metformina e eu acho que talvez falando agora do terceiro pilar que é tratar a infertilidade ou tratar a ano ou oligo ovulação comenta pra gente assim quais são as ferramentas e na na clínica vamos dizer assim de fertilidade como é que a gente investiga uma paciente que nitidamente tem SOP e tá querendo engravidar bom infertilidade é um problema assim se a gente pegar o universo de pacientes inférteis 30% delas são por fatores anovulatórios dificuldade de ovulação e dessas que tem dificuldade de ovulação 90% são a síndrome do ovário polisídeo então é uma coisa muito importante pra quem tem infertilidade e das pacientes que tem SOP pelo menos 70% vão ter alguma dificuldade de engravidar então qual é a primeira dificuldade porque a paciente ovula menos se ela ovula menos ela tem menos chances de engravidar por ano certo isso pode ser corrigido mas ainda assim corrigindo existem outras coisas que parecem prejudicar de algum jeito a paciente com ovário policístico a gente tem óvulo de menor qualidade menor taxa de maturidade menor taxa de embrião de qualidade menor taxa de implantação isso significa que tem alguma ação da SOP do androgênio da insulina do que for naquele endométrio a gente tem maior taxa de abortamento e a gente tem maiores complicações obstétricas principalmente nos pacientes que engravidam com resistência insulínica e por androgenismo ou que são obesos então maior taxa de abortamento doença hipertensiva gestacional exclusiva da gestação pré-eclâmpse e parto prematuro então isso é um chamado importante para aqueles ginecologistas que atendem a mulher jovem a mulher ela não tem infertilidade naquela hora porque ela nem está querendo engravidar ela está usando a pílula está preocupada com o pelo com o peso mas você tem que pensar que daqui a 5 anos ela pode querer engravidar e ela tem que estar bem metabolicamente então e é injusto com a gente Renato pegar paciente com 39 anos querendo engravidar já tentando há um tempo né já tentando há um tempo e a gente vai dizer para ela não vamos esperar porque a gente tem que fazer dieta a gente tem que emagrecer a gente não vai acontecer é muito difícil é muito difícil então isso é uma coisa que tem que acontecer lá atrás tá mas então o primeiro impasse é ovular quando a gente corrige o peso eu tomo algumas medicações dessa fica mais fácil ovular a maioria das pacientes ovulam tá então o que eu oriento faça todas essas medidas faça tudo que você puder põe a ordem na casa controle todos esses efeitos graves tá ovulando você entrou no jogo da tentante da pessoa que vai ficar tentando e que não significa que ovulou um mês você vai engravidar você ainda tá sujeita a todas as outras coisas não controláveis da reprodução humana que podem favorecer ou não você engravidar naquele mês certo quando você tem uma paciente que ela não ovula pelo guideline de 2018 não necessariamente você precisa investigar completamente a paciente nisso eu discordo e eu chamo atenção para os médicos que lerem esse guideline tá porque na Europa é diferente do Brasil dos custos que a gente tem para fazer os tratamentos de baixa complexidade então a paciente que não ovula você identificou que o problema dela ela tem um problema de infertilidade na ovulação não significa que ela não tenha outro problema de infertilidade ela tem que ser investigada por esse guideline minimamente é fator masculino no espermograma mas eu a gente nossa eu acho que você concorda comigo é investigar a mulher completamente e a gente consegue contornar essa essa anovulação essa dificuldade de ovular fazendo algumas medicações que são indutores de ovulação metformina é um indutor de ovulação? é mas é melhor do que nada mas tem remédio melhor então a gente não trata anovulação com metformina classicamente a gente usava citrato de clomifeno hoje a primeira escolha é o letrozol tá então a gente usa letrozol para induzir ovulação na paciente com com a síndrome dos ovários policísticos o que que acontece a maioria das pacientes elas vão engravidar nos primeiros três meses de tratamento é muito difícil a gente chegar a seis meses às vezes você faz seis meses de tratamento o paciente não engravidou em seis meses ela tem outro fator de infertilidade isso deve ser progredido para um tratamento de mais alta complexidade que seria uma fertilização in vitro tá que é a segunda parte do tratamento para paciente de SOP as pacientes é importante falar Renato as pacientes de SOP SOP melhora com a idade então taxa de gestação na paciente a paciente com SOP ela é engravida e ela é engravida igual a mulher que não tem SOP só que ela demora mais e ela tem menos filhos então às vezes ela vai chegar lá com 38 ou 39 anos volta a ciclar engravida mas pronto para no primeiro filho tá e só lembrando que assim o letrozol tem muita gente que fala mas essa medicação eu li na bula que ela é pra câncer não tá nada escrito ali que é pra induzir ovulação verdade o letrozol ele é uma substância que bloqueia a tal da aromatase que é a enzima que faz a conversão dos androgênios em estrogênios por exemplo a testosterona em estradiol e ao bloquear essa enzima o que que acontece você cria um ambiente hipoestrogênico o corpo entende que tem pouco estrogênio circulando e aí a hipófise lá em cima aquela glândula que a gente fala tanto na consulta ela passa a secretar o FSH e depois o LH e com esse FSH e LH endógeno ele vai desenvolver o folículo e vai ovular e por que que a gente gosta tanto do letrozol e não mais tanto do citrato de clomifeno primeiro por um perfil de segurança que na minha opinião quem fala que o letrozol é off-label e é perigoso e pode causar malformação esquece da farmacodinâmica do medicamento que a meia vida ela é muito menor do que do citrato de clomifeno que também é uma mistura de substâncias e uma delas pode durar semanas no corpo então o efeito se é que existe teratogênico ele seria maior no citrato de clomifeno lembrando que a gente usa muita substância off-label inclusive testosterona e que não necessariamente vai estar dentro da bula porque pra isso você tem que ter um estudo muitas vezes caro pro mercado que é pequeno né é mais uma questão burocrática às vezes né do que clínica você não ter aquilo na bula então não estar na bula não significa que é ruim e aliás muitos medicamentos que hoje inclusive Viagra por exemplo não estava na bula no início né depois descobriram que era um potente medicamento pra aquela área que enfim hoje é muito conhecida e é talvez um dos medicamentos mais vendidos do mundo né na medicina a gente vê direto isso né cria um medicamento e aí vem que vem que o efeito colateral ou um efeito adverso ali é mais importante do que o objetivo inicial né enfim o eletrozol ele é uma ferramenta muito potente e o endométrio tende a ficar mais bonito né a gente fala isso por quê? porque por criar um ambiente parcialmente relativamente hipoestrogênico aquele endométrio os receptores de estrogênio eles ficam que a gente fala upregulated né eles ficam mais ávidos pelo estrogênio e aí quando o estrogênio começa a subir pelo crescimento do folículo o endométrio responde super bem coisa que não acontece com citrato de clomifeno então já tem um tempo que a gente usa lá na vida bem-vinda o eletrozol como primeira linha de escolha tem muito médico que ainda reluta de usar porque é off-label e já vou dar um spoiler será off-label pra sempre duvido que alguma empresa vai fazer um estudo com o eletrozol pra induzir ovulação só pra reprodução humana que é um mercado pequeno né pequeno então se você ficar esperando ter na bula você nunca vai usar o eletrozol na sua carreira e talvez seja pior pras suas pacientes né então acho que essa é a minha opinião e aí lógico que a outra linha de tratamento de medicação seria usar o FSH puro que a gente tem várias combinações hoje existem combinações urinárias e recombinantes a gente prefere as recombinantes até porque em geral vem canetas que são mais fáceis de você titular a dose lembrando que essas pacientes tem um risco alto de hiperresposta então a gente começa talvez seja um dos poucos cenários que a gente começa com uma dose baixa e vai aumentando bem devagar até ela atingir aquele limiar aquele threshold até ela ter um gatilho e dominar um folículo e às vezes demora mais de 10, 14 dias né Vã às vezes é difícil né porque a paciente acaba selecionando muitos folículos isso é importante fazer indução de ovulação com controle ultrassonográfico então eu chamo a atenção o letrozol parece que sim isso é uma observação que todo mundo faz mas não existe nenhum estudo que o desfecho estudado seja esse ou que tenha evidência suficiente para dizer que tem menor taxa de gemelaridade que seja uma medicação que você pode usar e não se preocupar com ultrassom diferente do clomifeno que você tem um risco até de 9% de ter gemelar então parece que o letrozol sim ele traz menos gemelar seria mais seguro mas isso não é certeza e é um risco maior que acontece na gonadotrofina de selecionar vários folículos e você cancelar o ciclo tem que cancelar o letrozol em geral é monofolicular ele é mais fisiológico como a maioria dos como os primatas nós homo sapiens também somos monofoliculares e querer ter uma gestação gemelar de propósito é escolher um caminho pouco fisiológico os gêmeos existem sim eu inclusive tenho irmão gêmeo mas são raros na natureza então buscar uma medicação para ter gêmeos talvez não seja interessante então o letrozol é uma ferramenta que a gente particularmente profissionais gostamos porque ela cria um lindo e único folículo não é Vã? não e um lindo endométrio e um lindo endométrio exatamente e acho que para fechar eu queria assim que você comentasse o impacto da mãe que tem SOP como que é realmente impactante a mulher se cuidar antes de engravidar principalmente quando ela tem SOP como que isso pode passar eventualmente por gerações o efeito talvez epigenético porque a gente sabe que a questão genética da SOP ela é muito difícil da gente rastrear mas tem um efeito epigenético que talvez seja até os iniciadores epigenéticos tão importantes quanto a genética relacionada à SOP bom, é muito importante a mulher se preparar para engravidar realmente engravidar no seu melhor às vezes a meta dela é ovular perder o peso o suficiente tomar medicação o suficiente para ela ovular mas aquilo não significa que metabolicamente ela está bem então a paciente que ela tem obesidade ou resistência insulínica ou hiperandrogenismo isso piora os desfechos gestacionais mesmo que essa gestação vá até o final aquele bebê de uma mulher que desenvolveu uma diabetes gestacional alguma alteração metabólica durante a gestação ele no futuro ele também tem o risco de ter alterações metabólicas de ter uma flexibilidade metabólica menor do que crianças de mãe que não tem SOP e se for uma menina a gente não sabe se geneticamente ou epigeneticamente existe uma chance maior dela ter SOP isso é importante também para o uso de metformina durante a gestação que a gente não sabe dar vantagem se existe benefício na paciente que tem SOP que não tenha diabetes gestacional de usar metformina se isso não pode ter um impacto negativo metabolicamente nas crianças no futuro eu acho que foi com certeza a conversa sobre SOP mais produtiva que eu já tive aprendi muito aqui nesse bate-papo mais uma vez foi uma conversa muito boa as conversas que eu tenho com vocês sempre são muito boas e eu aprendo bastante e continuarei querendo ter outras conversas agora gravadas oficialmente gravadas aqui no nosso podcast são bem-vindos e acho que sim vai ser um episódio muito interessante para muitas pacientes e profissionais que lidam com a SOP essa doença tão importante na nossa prática clínica queria agradecer assim de coração o seu tempo todo o seu preparo a gente ficou um tempão aqui conversando e já avisar que eu vou te convidar para uma próxima conversa em breve legal obrigada Renato pelo convite esse assunto com certeza está no meu coração no meu dia a dia espero ter respondido ou criado mais dúvidas e mais questionamentos que eu acho mais interessante do que responder perguntas isso mostra realmente o tamanho da dificuldade que é isso e com certeza quanto mais a gente estuda menos a gente sabe e com certeza as pacientes que tem SOP merecem isso porque elas sofrem elas às vezes ficam perdidas e eu acho que nada mais do que a gente estudar a gente que lida com isso estudar e ir atrás da melhor evidência possível e você faz isso de uma forma muito bonita é bonito de ver que o outro tem paixão e eu vejo isso de você com a gineco endócrina então obrigado e até a próxima e um recado especial só para essas pacientes com SOP vão para a vida pouca rontas entendeu procurem abraçar as vantagens de se ter SOP tudo é contornável só pelo benefício de você ter eu bato na tecla isso no meu Instagram só pelo benefício de você ter uma boa reserva ovariana isso já te coloca muito na frente é uma vantagem sim evolutiva de alguma forma a gente é que não sabe aproveitar com certeza obrigado beijo grande tchau 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 obrigado por estar conosco nesse episódio do sonho bem-vindo se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio entre no site arte-academy ponto com ponto br barra podcast você pode nos encontrar no Instagram arroba arte ponto academy e arroba vida bem-vinda se você gostou desse podcast ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple podcast ou qualquer plataforma que esteja usando esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação o conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde em caso de dúvidas consulte o seu médico somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério para saber mais entre no site arte-academy.com.br barra sobre